O tema em questão é sobre a transição da prestação de serviços e atividades de investimento da banca para as instituições financeiras não bancárias. E é com este rico e prestigiado painel que daremos início à atividade. Obrigado e espero que gostem da atividade. Obrigado a Oriano e ao Clube da Mincha por este momento que nos proporcionam. Então, temos um painel muito pesado e eu acredito que os nossos oradores vão nos brindar com uma breve apresentação sobre as instituições que apresentam e assim estaremos preparados pelo passo a seguir. Vamos começar então pela senhora, que é a doutora Cristina Netta da Áurea. Muito obrigada, Tirce. Boa tarde, audiência. Eu sou a Celestina Netta e represento a Áurea, a sociedade distribuidora de valores imobiliários. E é com grande gosto que hoje estamos aqui para partilhar conhecimento e trazer mais esclarecimentos ao mercado e a vocês, público e investidor. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou a Celestina Paixão, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Lua e Brokers. Somos uma corretora de valores imobiliários, fornecemos serviços e soluções de investimentos e financiamentos para pessoas e empresas que pretendam rentabilizar o seu capital. E, por outro lado, também empresas que queiram encontrar financiamento alternativo ao crédito bancário. Então, a vossa solução acho que está aqui neste painel. É só encontrarem e espero que gostem. Obrigado, Tirce. Portanto, antes de mais, agradecer aqui o convite do Clube da Mixa e aos colegas do painel por estarem também presentes. E não podia deixar também de agradecer à audiência. Portanto, o objetivo da BODIVA que eu represento, do departamento de negociação, é efetivamente passar os conhecimentos e tentar desmistificar algumas questões que muitas pessoas, investidores e emitentes, isto é, quem tem dinheiro e aqueles que precisam de encontrar dinheiro no mercado, encontrei também aqui as soluções com as nossas explicações, que esperemos que sejam úteis a todos. Obrigado. Maravilha. E, por fim, o nome da doutora Filipe. Obrigada, Tirce. Boa tarde a todos. Acho que foi propositado ter ficado para o final. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu sou a Juscelino Paquete, represento a Comissão do Mercado de Capitais, que é a entidade que regula e supervisiona o mercado de capitais em Angola. Na verdade, a minha instituição regula e supervisiona as entidades aqui representadas. Muito bom. Feitas as apresentações, acho que podemos passar para a parte difícil. O nosso tema sobre a transição do serviço de investimento da banca para as instituições financeiras não bancárias acaba por ser pequeno porque os players aqui vão se encaparar por quê? E depois, os reguladores vão arbitrar isso. O que é que é importante, doutor? Bom, antes de mais, é muito importante percebermos qual é a verdadeira mensagem que este novo modelo aqui, que é estabelecido pelos órgãos reguladores e o gestor da Bolsa, no final das contas, pretendem aqui nos passar. Eu vejo aqui uma mensagem que vem muito em linha com a necessidade de se dinamizar o mercado. Este novo modelo acaba por transferir os serviços e atividades de investimentos, isso significa a custódia e negociação de valores mobiliários de instituições financeiras bancárias para instituições financeiras não bancárias. E os bancos eram conhecidos historicamente por focar muito a sua atividade em investimentos de títulos do Tesouro, o que, no fundo, tornava o processo de financiamento à economia real um bocadinho desafiador. Se calhar, depois deste momento, vamos começar a ter players um pouco mais dedicados àquilo que é a atividade de intermediação financeira. Vamos aqui contar com uma atividade muito mais robusta e uma atividade mais desenvolvida. Claramente, do lado da Bodiva, teremos uma quebra temporária naquilo que são os dashboards e os números que são apresentados, mas isto é muito natural quando estamos num processo de transição, num processo de mudança. Naturalmente, teremos aqui os números, por alguns momentos, não tão favorecidos, mas, entretanto, poderemos ter aqui uma nova segmentação daquilo que são as atividades em valores mobiliários. Vamos ter players muito mais dedicados e este novo modelo acaba por exigir aqui que seja transferida a atividade de investimentos em valores mobiliários de instituições financeiras bancárias para instituições financeiras não bancárias, no caso, as corretoras e as distribuidoras. Eu vejo aqui, se calhar, alguns desafios e, se calhar, seria interessante também partilhar convosco e ter a vossa visão. Existe aqui uma fraca literacia financeira dos principais desafios e eu creio que a atuação de todos os players que cá estão é muito voltada naquilo que é a promoção da literacia financeira, a facilitação dos acessos, não só o sistema financeiro, mas o mercado de capitais em específico. E, naturalmente, podermos aqui dar a possibilidade das corretoras e distribuidoras poderem, no fundo, competir, não diretamente com os bancos, porque agora, infelizmente, deixam esta atividade para as corretoras e distribuidoras, mas, naturalmente, poderemos aqui ter um ambiente um bocadinho mais justo e que também permita que outros agentes especializados em algumas atividades possam, no fundo, demonstrar aquilo que é o seu potencial. Exato. Doutor Assis, se me permite, qual vai ser a diferença fundamental entre o que já faziam as instituições financeiras bancárias e o que os operadores agora, ligados ao mercado de capitais, se propõem a fazer? Exatamente. É uma questão, por acaso, bastante importante. Numa linguagem muito simples, significa que o processo de compra e venda de instrumentos financeiros, incluindo a custódia ou a guarda, deixará de ser, então, fornecida pelos bancos e passará, então, a ser uma atividade que deve ser única e exclusivamente explorada por atividades ou por instituições financeiras não bancárias, no fundo, corretoras ou distribuidoras. E, para o cliente final, o que é que isso significa? Isto significa que, se tem títulos do Tesouro, neste momento, custodiados em bancos ou se pretende ver a sua conta custódia aberta e, naturalmente, poder, então, ter acesso aos mercados de capitais, terá necessariamente de contactar um intermediário financeiro que não seja um banco, no caso, uma corretora ou uma distribuidora. Ok, muito bom. Aqui, a doutora Sestina. A mesma questão, o que é que vê nesta alteração, nesta transição dos serviços de investimento passarem para as instituições financeiras não bancárias ligadas ao mercado de capitais, corretoras e distribuidoras? Como é que vê isto na ótica do cliente? Tem um balcão de um banco ao lado? Ou tinha e podia ter acesso a estes serviços no balcão de um banco mais próximo de si? E agora passou para instituições especializadas. Como é que o cliente final vê esta transição? Bom, aqui, conforme já mencionou também o meu fundador de painel, o SIS, há vantagens, é verdade. E nós vamos contar com instituições especializadas, dedicadas, e que vão trazer para o investidor final também uma eficiência de mercado. Porque sabemos que os serviços prestados pela banca são amplos, são diversos, e que agora com uma entidade que é especializada, que é dedicada neste serviço, nós podemos ter muito mais resposta, e resposta rápida. Podemos também acompanhar a evolução tecnológica que essas entidades vão poder trazer para o mercado, é na prestação de serviço com muito mais rapidez, com muito mais clareza, com muito mais prestação e dedicação junto do próprio investidor. Que isso é uma coisa que também nos nossos serviços prestados anteriormente, nós também víamos isso não sendo uma vantagem clara, porque o banco, além de todo o serviço que presta, como o serviço de câmbio, o serviço de depósito, o serviço de crédito, tem também outras funções internas e declarava a sua atividade então a um regulador diferente. E nós agora, como sociedades autorizadas pela CMC, vamos então prestar esse serviço dedicado, que traz menos consumo de tempo, mais rapidez na resposta ao cliente, e que também, claro, para o investidor final, é uma pessoa de contato direto, rápido, específico, para poder responder aquilo que forem as suas inquietações. Que é o que nós tínhamos ao longo do tempo, um percurso, o mesmo gestor que fala de crédito, fala de depósito, e poderia em algum momento trazer à mesa várias soluções, mas que cada uma delas teria o seu nível de entendimento, agora são pessoas dedicadas, especializadas, e que vão trazer uma componente técnica muito mais clara àquilo que é o investidor final no mercado. Fantástico. Fiquei sem gelo. Doutor Raul, por favor, mesmo a que está. Muito bem. A mesma questão. Nós temos estado a observar que estamos efetivamente a falar do processo de transição, mas era importante também que ia ajudar a esclarecer porquê que chegamos a esta transição e de onde é que viemos. Em 2014, quando foi constituída a Bolsa de Valores e Vividas de Angola, havia um único instrumento a ser negociado, que eram os títulos do Tesouro. Aqui, olhando para um passado mais recente, em 2022, fizemos o que uma Bolsa de Valores se por se põe a fazer, que é fazer que não só o Estado consiga financiar-se através do mercado de capitais, mas também as empresas privadas consigam abrir o seu capital social. Isto aconteceu quando fizemos a abertura do capital social do Banco BAE, que respondia a 10% das suas ações, e também do Banco Caixa Geral Angola, que respondia a 25% das suas ações. Temos também, já em negociação no mercado de capitais, as unidades de participação emitidas pelos fundos de investimento. Já me referi às obrigações de tesouro, que não se pressupõem só em instrumentos não reajustáveis. Temos também as obrigações de tesouro indexadas, que são aquelas que, quanto maior for a depreciação do Kwanza, maior será a valorização do valor nominal dessas obrigações. Portanto, temos também um instrumento que permite a mitigação dos efeitos de depreciação cambial. Futuramente, queremos ter também emissões verdes, porque acreditamos que a transição energética é uma realidade e que Angola, neste caso a Baudiva, irá também acompanhar. A bocado, o Assis referia que nós poderemos sofrer com essa transição. Hoje, quem são os players? Temos os principais players, que são todos os bancos comerciais, à exceção de um. Portanto, sem mencionar nomes, dos 28 bancos comerciais, existe 28. Bancos comerciais existentes em Angola, 27 são membros do Baudiva. Logo, há aqui uma robustez, porque as instituições financeiras são reguladas pelo Banco Nacional de Angola, fazendo com que o cliente, o investidor, que aloca os seus recursos no mercado de capitais, saiba que vai entregar a um banco comercial e que este tem uma responsabilidade de execução das suas ordens. Para além disso, o banco comercial, na sua resposta de transição de ordens dos seus clientes, também traz um conforto, porque nós, os bancos comerciais, passamos por qualquer esquina e conseguimos identificar os nomes. São entidades regulamentadas, como já referi, transmitem segurança, transmitem confiança. No entanto, e agora usando as palavras da Celestina, entende-se que os bancos comerciais, quando eu entro a um banco comercial com um investidor, tenho depósitos a prazo, tenho crédito, tenho uma multiplicidade de serviços. As corretoras serão, corretoras e distribuidoras serão entidades especializadas nas operações e nos instrumentos negociados somente no mercado de capitais. Então estamos a falar em agilidade e preço. Agilidade e preço. E o que é que nós, Boa Diva, temos também estado a desafiar as corretoras e distribuidoras? Hoje, eu, para colocar uma ordem sobre fazer um investimento no mercado de capitais, tenho que dirigir o meu gestor, o meu gestor depois transmite a ordem à sala de mercados e a sala de mercados coloca a ordem nas plataformas de Boa Diva. O que nós queremos, e pensamos que vai acontecer num futuro muito breve, é que qualquer investidor, através do seu computador, através do seu telefone, consiga colocar uma ordem no mercado. Portanto, isso, facilidade, agilidade e, diria, também, inovação. E nós acreditamos que as oportunidades que existem no mercado, instrumentos a serem negociados, estão agora, mas se eu colocar a ordem daqui a dois dias, porque o processo de transmissão do banco comercial pode levar esse tempo, já se eu tiver um aplicativo móvel, coloco a ordem, ordem, imediatamente, em tempo real, é refletida no mercado, os negócios acontecem com maior velocidade. Claro que teremos desafios, mas temos também inúmeras oportunidades. Doutora Juscelino, por favor, como é que vê essa transição? O que é que acha que são os pontos críticos que os atores vão precisar de tocar nos próximos meses e, também, o mercado em geral, os consumidores dos serviços e dos produtos, dos instrumentos do mercado capital? Certo, se calhar eu ia começar aqui por dar uma nota adicional ao que o Raul me referiu, de fazer um bocadinho de história para que também as pessoas percebam do porquê desta transição e porquê agora. Um dos fatores foi legal, a nova lei do regime geral das instituições financeiras veio definir aquilo que, inicialmente, até já constava dos outros diplomas. O que acontece é que, quando surgiu o mercado de capitais, pelo facto dos bancos serem instituições de forma mais capacitada, eu diria, reuniam as condições e os requisitos para poderem fazer parte do mercado, poderem interferir no mercado na qualidade de agentes de intermediação, foi aberta esta prorrogativa, porque a lei ou o Código de Valores Imobiliários já define que as entidades que podem prestar estes serviços são as corretoras e distribuidoras. No entanto, a lei geral, a antiga lei de bases, trouxe, então, os bancos como sendo também estas entidades, ou seja, dando habilidade a estas entidades para poderem prestar estes serviços do mercado de capitais. Em função disto, os bancos foram participando, no entanto, o nosso mercado evoluiu, nós também fomos evoluindo naquilo que é o próprio acompanhamento do mercado e foi sentido cada vez mais a ansiedade de começarmos para aquilo que era o inicial, ou seja, darmos seguimento àquela proposta que inicialmente estava prevista. E o que acabou por acontecer, eu acho que tinha que chegar a este momento, um fator, aqui um ponto fundamental que é importante partilhar é que nós temos uma instituição, digo uma, o banco, que acaba por estar sob a alçada de dois reguladores, ou seja, ele responde perante a dois reguladores e nós tivemos, por várias vezes, situações em que acaba o banco por, de alguma forma, estar muito subcarregado, porque a entidade que entra para o mercado de capitais tem deveres de reporte. Cada uma das entidades aqui presentes reporta a CMC periodicamente e nós solicitamos essas informações e, no caso dos bancos, o BNA também solicita essas informações, ou seja, existem algumas informações que são similares, outras nem tanto e acaba por criar aqui uma certa dificuldade das próprias entidades de cumprirem com os reportes das informações dentro dos prazos e normalmente estávamos sempre perante a incumprimentos, tínhamos de sancionar, mas percebíamos, então acabamos por chegar a um meio termo de que talvez fosse o momento ideal para começarmos esse processo de transição. Por um lado, por outro lado era olhar na perspectiva do investidor, também já foi aqui muito bem partilhado, cada vez mais foi sentido a necessidade, os nossos investidores também evoluíram, hoje, embora ainda reconheçamos a necessidade de maior literacia, mas já há algum conhecimento e foi se sentindo que as entidades muitas das vezes não correspondiam aquela que era a necessidade do próprio investidor. Daí que, neste momento, nós vemos uma mais-valia de termos entidades especializadas que vão estar focadas, que o nicho do negócio é o mercado de capitais e então vão estar ali para acompanhar esse processo. Temos várias iniciativas, estão a surgir ofertas públicas, estão a surgir no âmbito quer das privatizações do Estado, quer iniciativas privadas. Então, é o momento ideal para que instituições como aqui representadas possam entrar para o mercado. Eu diria que há negócio para quem tiver interesse. Agora, por causa de duas perguntas. A primeira, a doutora seria capaz de dizer se as instituições financeiras bancárias, detendo títulos em carteira própria, transacionando os títulos da carteira própria e transacionando os títulos dos clientes, estaríamos perante aí uma situação menos positiva. Conflito, eu ouvi aqui algo rápido, conflito, ouvi? Conflito de interesse. A sério, doutora? Acontece. Eu, como reguladora, devo aqui partilhar que são situações que muitas das vezes acontecem, foram identificadas. Sim, também acaba por ter aí um perigo moral subjacente. São entidades que participam no mercado do ponto de vista da precificação. Também interferem no próprio processo de precificação dos ativos, não é? Eu diria que tem impacto. Tem impacto, sim, senhora. No entanto, hoje, e aqui uma das vantagens do mercado de capitais é de ser um mercado, diria, aberto, livre. Os títulos são, vou falar aqui do mercado de ações, quem determina o preço é o mercado. Por exemplo, nós tivemos já dois exemplos em que, inicialmente, o preço das ações estava executado, estava inicialmente previsto a um valor, mas que, no final, ele acabou por ter um valor diferente, porque aquilo é a perceção que o mercado tem desta determinada entidade. Esta é a grande vantagem do nosso mercado. Dizer que estas instituições têm impacto, sim, sem dúvida, porque eu acabo por ter, existe, e aqui vou repetir, já tivemos situações em que determinado título, que é muito, vou falar aqui das OTs indexadas, que durante um tempo foram os títulos de maior potência a nível do mercado, e que eu, inicialmente, se puder, eu posso procurar, no mercado aqui vou usar uma expressão um pouco mais para melhor entendimento. No mercado bilateral, que é, eu posso vender ou comprar diretamente de uma outra entidade e apenas reportar à bolsa, eu posso encontrar uma entidade a que eu queira revender os meus títulos. No entanto, sabendo que o banco também, por exemplo, e é o meu intermediário, eu dou a ordem, mas ele, por ter algum interesse, poderá, eventualmente, até o melhor preço ser do banco. Há questões também que acontecem. Mas, muitas das vezes, não era o melhor preço, mas eu não tenho acesso à informação, eu não tenho conhecimento, eu não sei onde procurar. Então, acabou por, em muitas ocasiões, o banco, enquanto agente de intermediação, beneficiar pelo fato de ter carteira e poder vender ou comprar título diretamente dos clientes. Anomalias do mercado já superaram, graças a vossa estudante. Eu vou só aproveitar aqui o doutor Raul, mas uma coisa muito breve. Quando é que diria que começou a sentir, ou se começou a sentir, maior intensidade transacional no mercado capital? Não estou-lhe a forçar a falar de 2013, 2014. Tenho uma data. Diga, por favor. Foi 2020, portanto, 2020. Portanto, agosto de 2020, portanto, e nós até achamos que no mercado de capitais, em função da facilidade, me refirmo a 2020, porque... Se vai contar um segredo, para fazer dinheiro, eu vou pegar já um papel. Todas as informações que a Bonilva disponibiliza, disponibiliza-as em tempo real, em fóruns dessa natureza, no nosso website, temos todo o gosto em partilhá-lo. Mas dizia que, portanto, na altura do Covid, nós sentimos que os investidores, por não poderem sair de casa, por terem dificuldade de acesso a outras oportunidades, começaram a recorrer a informações que nós, a Bonilva, na altura, promovíamos através das redes sociais. Foi em agosto de 2020 que batemos o primeiro recorde de negociação. Record esse, depois, foi outro passado, no mês passado, e que permitiu, então, que o volume de negociação tivesse aumentado. Mas, bom, teve dois fatores principais. Primeiro, as taxas de juros que o Estado, como emitente principal dos instrumentos negociados em Bolsa, eram atrativas, quando comparados com os depósitos a prazo oferecidos pelos bancos comerciais. Então, muitos dos investidores que tinham os seus recursos, estavam no banco, começaram a perceber, a ter contato com a informação de quem está em casa, da informação, como nós dizemos, ir ter com eles, e começaram a perceber que, portanto, que havia esta oportunidade, que esta oportunidade bastava mandar um e-mail ao seu banco comercial. O banco comercial colocava a ordem numa plataforma, pode ser colocada não só nas instalações físicas do banco, mas também permitida em trabalho remoto, e, portanto, aí começámos a negociar mais. Portanto, eu diria que foi em função da perceção dos investidores, de que os títulos de dívida pública tinham rentabilidades superiores a outros instrumentos financeiros, nomeadamente dos depósitos a prazo. A doutora Celestine, queria que tocasse um bocado nestes atores que temos aqui, as sociedades distribuidoras e as corretoras, particularmente o que é uma distribuidora, quais são as valências e o que é que ainda não fazem e que estão à espera de passar a fazer no futuro próximo. Bom, eu vou começar então por diferenciar uma da outra, não é? Ambas são habilitadas e reconhecidas e certificadas pela CMC e estão aptas a prestar serviço no mercado de capitais. As distribuidoras têm a mesma semelhança na atividade de corretagem, que também as corretoras fazem, e na atividade de guarda. Isto é similar a qualquer uma das entidades... Não entendo, não entendo. Corretagem, guarda. E guarda, custódia. Não entendo. Corretagem e custódia, que é assim vulgarmente chamado, mas que é mesmo negociar em mercado secundário e guardar estes títulos numa entidade intermediária que tenha então a subcustódia na Bodiva, especificamente na Cevão. Não, não precisa mais. Negociar é um cliente... Comprar... Interages com o rosto... Exatamente. Se vocês pegam os títulos, por exemplo, do Luís e passam para o Tivs. O Tivs, exatamente. Ok. Se o Luís quer vender, o Tivs quer comprar, então uma distribuidora ou uma corretora, como o Assis ou a Celestina, vamos fazer a intermediação e passam para o uso. Eu nem preciso de conhecer o Luís. Não, não. Não há biolo nada disso. Não há nada. É só connosco? É só connosco. Basta o Luís dizer, olha, Celestina, eu quero vender, tenho esses títulos, tenho a quantidade X. E se eu disse, eu só pago até X, vocês encarregam-se de encontrar, caso vale. Exatamente. Isso já existe aqui. Um vendedor, já, já existe. E isto é feito no mercado secundário de bolsa. Eu digo o preço que eu quero. Exatamente. Se aparecer o conselho. Nós executamos em mercado. Isto nós chamamos de negociação. A compra ou venda, fazer o casamento entre uma intenção de venda e uma intenção de compra e a liquidação financeira, então. Aguarda. Eu que não quero vender. A guarda é, eu que não quero vender, mas que adquiri esse instrumento, ou na emissão, ou por repasso, ou mesmo um pagamento de dívida, que está a regularização de atrasados também, posso guardar até a maturidade. Basta que eu tenha um intermediário financeiro, habilitado, certificado, que tenha, então, ou assim, porque estudei na Valdiva, e pode fazer a guarda até que o instrumento matura ou reembolse. E neste período, vou, entretanto, ter os eventos associados, e eventos são os pagamentos de juros periódicos, de seis em seis meses, a serem liquidados em minha conta. Isto é negociação e guardo. Num banco. E eu posso, por exemplo, pedir, olha, guardo os meus títulos, ou as ações, ou o instrumento que seja, e depois, este semestre, os juros é para este banco. Este semestre, o juros é para aquele banco. E vocês vão com os juros onde eu indicar? Na verdade, não. Cada conta de custódia está associada a um banco, que é um endereço financeiro, da conta financeira que existe junto de um banco. E a partir do momento em que eu vou abrir a minha conta, ou transferir a minha conta de custódia junto do intermediário financeiro, eu vou, então, indicar também aquele que é o meu intermediário bancário, no caso, o liquidador. Nós, hoje, acabamos por ter duas figuras junto da Bodiva, que eram os membros de negociação, que eram, na verdade, os bancos que tinham as duas funções, membro de negociação, que é quem negocia, e membro de liquidação, que é quem faz, então, depois a troca dos instrumentos físicos por financeiros. Era o banco que exercia esta função até nós termos a atualização da lei. Com esta atualização, pronto, entramos nós, sociedades produtoras e distribuidoras de valores mobiliários, que ofizemos, então, a função de negociadores. E vamos ao mercado, registramos as ordens, somos responsáveis por guardar a conta de títulos deste cliente e por processar todos os eventos associados a esses títulos, a esses instrumentos. Mas, depois, na outra mão, mantém-se o banco como membros liquidadores e que vão fazer, então, a liquidação financeira. Não utilizam mais o instrumento de valor mobiliário, ou a ação, ou a obrigação, ou o bilhete do tesouro, como sendo, então, um instrumento gerido pelos bancos, mas, ainda assim, é preciso que se esteja vinculado a uma conta financeira, para que possam fazer, então, depois, o crédito, ou o débito, se for numa venda, destes montantes associados à venda ou à compra, ou mesmo à transferência desses instrumentos. Muito bom. O que é que ainda não fazem, gostariam de fazer? Aqui o regulador. Nós, enquanto sociedades distribuidoras e corretoras, bom, não respondi a diferença que há entre as duas. Não, eu estou a guardar a diferença aqui para o... Mas o que é que, neste caso, a Áurea, não fazem, gostariam de fazer? Bom, nós gostaríamos, e vamos fazer, que é trazer inovação ao mercado. Com esta mudança de paradigma, esta mudança de atuação, efetivamente, o novo ambiente de negócios, podemos chamar em mercado de capitais, nós queremos que os clientes sintam, efetivamente, mais próximos a este prestador de serviço, e que não seja só um prestador de ganhar rentabilidade, mas de trazer também para o próprio cliente final, aquilo que é literacia financeira e aquilo que é inovação. A partir do mercado não oferece ainda esta, e como disse o Raul, esta inovação de no conforto da sua casa, no telefone, poder registrar uma ordem ou no computador do seu escritório, sem necessariamente ter de ligar a Celestina ou a Assis e dizer, olha, preciso daquele instrumento, tem mercado, executa, ok, deixa aqui, por favor, manda-me por e-mail, eu vou mandar à sala de mercados e vai registrar. Nós queremos trazer esta redução de tempo, este investimento de tempo que é entre o colaborador que está no front, que é a receber a ordem, ou mesmo o telemóvel, receber a ordem, comunicar para uma sala de mercados, que é um back-office, que vai à plataforma. Então, nós, enquanto entidades especializadas, também temos essa obrigação, apesar de ser nossa intenção, também é uma obrigação trazer ao mercado de inovação, e porque é o que nós, no último dia, ou nas últimas vezes, nos questionámos e o próprio mercado nos questiona. Se já existia quem prestasse serviço, o que é que vocês trazem de novo para o mercado? Então, é esta inovação que nós vamos trazer, de certeza. Muito bom. O doutor Assis. Bom, eu gostaria muito de voltar, recuar um pouco no tempo a um assunto relativamente aos conflitos de interesse que a Juscelina acabou por tocar. E, como qualquer atividade, qualquer processo, existem oportunidades, foram aqui mencionadas e também existem bastantes desafios. E, se calhar, passaria também aqui a partilhar convosco e ter o vosso feedback. Historicamente, os bancos acabam por ter a fama, ou serem conhecidos, por viverem um momento de conflitos de interesse muito constante, pelo facto de estarem indecisos entre conceder crédito ou facilitar o acesso aos seus clientes à bolsa, quando naturalmente eles, por si só, poderiam vender depósitos a prazo mais baratos e, naturalmente, por trás desta operação, poderem investir estes mesmos montantes a um risco muito reduzido, naturalmente, e uma rentabilidade bem maior. Doutor Rô, ainda bem que estou a cair, ainda bem que estou a cair, as instituições, não sei se estou a ler, as instituições legacy, as instituições mais pesadas aqui do nosso mercado financeiro, estiveram aqui assentes numa série de pressupostos operacionais, desde as cambiais, o crédito, as contas, a abertura de contas, as contas ativas, as contas de transição, é a verdadeira assinatura para nós começarmos a ter, especificamente, o momento do mercado. e eu queria que tu ficasse naquele ponto difícil das borradoras, faz favor, não adianta o que está a ver este momento do mercado, o que ainda não conseguem, o que ainda não fizeram, o que ainda não conseguem fazer. Nós vamos chegar na questão das ofertas públicas com garantia, vamos chegar nos pontos de dor e vamos perceber como é que o mercado está preparado para proteger os operadores em operações com essa complexidade, colocações com garantia, captação de fundo externo, para depois capitalizarmos o mercado, vamos chegar a isso, vamos começar aqui pela diferença entre as corretoras e as distribuidoras. Bom, no fundo, as corretoras, como o nome menciona, são intermediários financeiros ou intermediários vulgo mexeiros, que no fundo permitem que pessoas como todos nós que cá estamos e empresas possam olhar para as oportunidades que existem no mercado para rentabilizar as suas poupanças e naturalmente estes são os agentes credenciados e autorizados aqui pelos nossos chefes para lhes oferecer a melhor jornada de investimentos, apresentar as melhores propostas para que todos nós possamos então rentabilizar as nossas poupanças. Mas naturalmente existe uma diferença entre as corretoras e a distribuidora, que é relativamente à atividade que desempenham e à forma como desempenham. Ao contrário das distribuidoras, que podem fazer gestão discricionária, no fundo é receberem fundos de clientes e já a partir da assinatura do contrato, estamos todos cientes de que a distribuidora irá fazer os investimentos sem naturalmente consultar o cliente final. Ao contrário das corretoras, que é uma gestão não discricionária inicialmente, pelo menos é o nosso caso, significando que sempre precisamos de um aval vosso para comprar ou para vos ajudar a comprar ou a vender instrumentos financeiros. Esta pelo menos é a grande diferença que eu vejo entre as duas. Aqui acho que a doutora Celestina quer, por favor. Sim, eu gostava de associar aqui outras atuações, não é? Na diferença. E uma delas passa pela, nós chamamos vulgarmente, banca de investimento. Que é o serviço em que o banco oferece a consultoria para estruturar ou originar uma operação. E isto é uma atividade que neste modelo de atuação fica exclusiva das distribuidoras. As corretoras não têm este âmbito de atuação, não fazem a originação nem a estruturação dos instrumentos de valores imobiliários, mas isto é uma atividade que também deixa de estar na alçada dos bancos e passa para a alçada das distribuidoras em mercado. E nós poderemos dar continuidade a esta prestação de serviço. Portanto, empresas, pequenas e médias empresas que queiram abrir capital, emitir um instrumento, também vão poder continuar com esta prestação de serviço, não mais junto do banco, mas junto das distribuidoras, claro, com as exceções que esse processo de transição também acarreta, não é? Bem, tem temporal e timing, mas nós futuramente também vamos dar este suporte, além do processo de corretagem, que a semelhança, já tinha dito, corretoras e distribuidoras fazem similarmente. E a custódia também. Posso dar aqui, Raul, antes de passar, eu sei que está a seguir aqui a ordem, mas queria dar aqui um contributo também com esta análise daquilo que é a atividade de cada uma das instituições. Uma opinião muito particular, minha, a corretora é o intermediário típico do mercado. A corretora é a entidade que vai fazer a corretagem, entre aspas, que é a negociação de clientes. Ela é a entidade típica, apenas negocia para clientes. Não tem um envolvimento, a questão aqui de conflito de interesses, para a corretora não tem, porque ela só está a fazer a ligação de quem quer vender e quem quer comprar. Não tem carteira própria, não monta portfólios, não prepara ofertas. E esta é a diferença da distribuidora, porque tem um leque maior de atividades que ela presta. Então, está a olhar também para a intermediação pura, que é a negociação, mas também tem outros serviços que presta. O caso aqui da estruturação das ofertas, por exemplo. Então, são aspectos que fazem parte. Ambas complementam naquilo que é o desenvolvimento do mercado de capitais, mas naquilo que é a intermediação pura, este serviço é muito mais direcionado às corretoras, portanto, mesmo só a intermediar o processo. Então, é este contributo que eu queria aqui deixar. No fundo, os mexeiros, não é? Então, eles são os bonzinhos, não é? Não, não temos bonzinhos e maus. Na verdade, são todos bons, porque faz parte. Nós precisamos também das distribuidoras, porque, por exemplo, estamos aqui a olhar para o processo de privatizações, estamos a olhar para entidades privadas que queiram entrar para o mercado e irão necessitar daqui da... Há uma complementariedade. Exatamente. Maravilha. Mas, se calhar aqui só para acrescentar, naturalmente, o processo de consultoria de investimentos e banca de investimentos, existem algumas limitações aqui para ambas instituições na atuação. Nós, enquanto corretora, podemos apoiar na preparação do prospecto, inicialmente, na elaboração de estudos, na avaliação global dos projetos, mas, naturalmente, existe aqui um fator que é muito importante, que é a garantia da operação. Naturalmente, isto só poderá ser prestado por entidades que tenham na sua atividade gestão discricionária e que tenham também a oferta como principal atividade, que é, no caso, também as distribuidoras e os bancos. No caso, nós poderemos apoiar, naturalmente, no processo todo, mas, na altura de se fazer efetivamente a emissão e o registro dos valores mobiliários, vai ser necessária aqui a parceria com uma instituição financeira bancária para poder, então, fazer primeiro a guarda, o depósito e, naturalmente, o processo de liquidação e garantia também das operações. Espetáculo. Sim, senhor. Doutor Raul, vamos à parte difícil. Como é que vê esta transição, especificamente na questão da canalização de recursos para o capital privado? Quando queremos potenciar empresas, médias ou grandes empresas, como é que vê esta alternativa? Interessa? Tem histórico de ter condicionantes muito tensos, o preço é variável. Como é que vê esta transição para essas instituições que, habitualmente, têm vindo a recorrer ao crédito bancário puro, que agora têm esta alternativa, mas pode ser ou muito mais cara, ou com condicionantes também mais pesadas? Como é que vê isso? Ok. Excelente questão, Tarcísio. Dito. Tirso, mas pronto, somos géneros. Tirso, obrigado. Portanto, se nós repararmos, em 2018, nós já tínhamos uma emissão, na altura de um banco comercial, de obrigações, que era o Standard Bank Angola. O Standard Bank Angola percebeu que podia financiar-se no mercado de capitais com uma taxa de 17%. Na altura, a taxa que o Estado Angolano oferecia era de 16%. Cupão? Cupão, 16%, Estado Angolano. Sem o reto. E o banco Standard Bank ofereceu uma taxa de 17%. Quero com isto dizer que é uma taxa superior à que o Estado oferecia. Porquê? Porque o Tirso, para fazer o investimento, deve perceber, ok, qual é o risco que eu tenho e quanto maior for o risco, maior vai ser o retorno que eu vou exigir. Logo, Estado Angolano é o Estado, portanto, mais dificilmente entra em default do que um banco comercial ou outra entidade qualquer. Logo, eu, que quero emitir, empresa privada ou banco, devo oferecer um prémio em relação ao produto que diríamos nós, mais seguro que existe, que é as obrigações de tesouro emitidas. A obrigação de tesouro quer dizer que são emitidas pelo tesouro, pelo Estado. Portanto, nós agora, Bodiva, fizemos também a flexibilização do nosso quadro regulatório para permitir que não só as empresas grandes, nomeadamente Bais, BCGAs e todas as outras estão na lista de privatizações, Ensa, Banco Fomento Angola, Unitel, a própria Bodiva será privatizada via a Bolsa de Valores. Há um segmento que é o que nós chamamos de segmento da Liga dos Campeões, muito exigente para que quem quiser investir tenha as empresas prime. Há também um segmento que é de pequenas e médias empresas, mais flexibilizado, com recursos mais reduzidos e com processos de emissão também mais facilitados ou mais flexibilizados. Isso faz com que todas as pequenas e médias empresas do país podem observar o prospecto que a CMC, neste caso como regulador, deve exigir. O prospecto diz o que é que basicamente a empresa deve ter? Um plano de negócios, olhar para frente e contas auditadas, olhar para trás, para convencer quem vai investir nessa empresa, a investir nessa empresa e essa empresa poder pegar nesses recursos de investimento por parte dos investidores e desenvolver as suas atividades. Contas auditadas, porquê? No segmento de pequenas e médias empresas basta que seja por um auditor registrado na Comissão do Mercado de Capitais ou na Ordem de Peritos Contabilistas da NOL. Ok. Logo, se nós olhamos para as empresas grandes, quando compramos com o setor de pequenas e médias empresas, essas empresas grandes são auditadas pelas Big Four, os custos são mais elevados. Logo, se eu tiver uma pessoa que eu conheça, seja perito contabilista, registrado na CMC e na Ordem de Peritos Contabilistas da Angola, eu posso fazer um negócio com ele com custos muito mais reduzidos. Portanto, posso financiar-me a custos mais reduzidos. Para essas empresas terem esse acompanhamento, podem fazê-lo através das corretoras, através das distribuidoras, as distribuidoras como também têm em carteira... Há um ativo mínimo? Um montante mínimo? Do valor do ativo. Ah, sim, senhora. Há uma dispersão do capital social que tem que ser equivalente a 5% do capital social. Ok. Portanto, no segmento que é nas e médias empresas, dizemos que essas empresas tenham também um capital social mais reduzido, e se me perguntar, eu posso financiar-me 10 milhões de quanzas, 100 milhões de quanzas, 200 milhões de quanzas, mas o próprio montante que eu me vou financiar tem de ser algo relevante para que eu, para que justifique todos os custos que eu vou ter até chegar à fase de prospecto, admissão à negociação, roadshows que são necessários junto dos investidores, todo o processo de publicidade, todo o processo de auditoria das contas, todo o processo de elaboração de um estudo de viabilidade. Portanto, tem que ser, digamos que, fundamentado e que se justifique fazer então a emissão de dívida. Repare, as pequenas e médias empresas podem emitir dívida, que é emitir obrigações, mas também podem abrir capital social. Portanto, elas podem convidar novos acionistas, e se nós repararmos, antigamente, eu ligava para duas, três pessoas, é para que eu cheguei a mão só se eu preciso aqui de capital. Hoje, tenho uma empresa, tenho um negócio, tenho uma estratégia, tenho uma visão, posso abrir o capital dessa minha empresa, e todos os investidores do mercado angolano podem pôr um bocadinho nesta empresa, fazendo com que eu tenha quase que acesso ilimitado aos recursos. Mesmo que o meu capital atual seja 500 mil e quatro. Não, há um capital mínimo, que eu penso que são 150 milhões de quanzas. 150 milhões. Sim, há um montante de capital mínimo, que tem de ser necessário. Não, mas, sem preocupações, por acaso, até deixa-me aproveitar o momento. Mas o capital social mínimo... Se posso pegar só uma água. Agora, nós também temos que entender, há dois tipos de entidades que estão em bolsa. Tem aquelas de capital de risco, que só tem ideia, não tem mais nada, não tem empresa, não tem nada, tenho só ideia. Eu vou chamar os business angels, os venture capitalists, que são outro tema. Para entrar em bolsa, eu tenho que ter um pouco mais do que a ideia. Tenho que já estar quase que preparado para jogar. Há bocado eu fiz a analogia de que a bolsa de valores é a Liga dos Campeões, e dentro da bolsa de valores temos uma liga mais reduzida, que é a Liga Europa. Mas eu, para jogar na Liga Europa, não posso chegar sem equipamento. Ah, não, não tenho nada, mas quero jogar. Porquê? Porque pode defraudar o investidor. E o próprio mercado. E o próprio mercado. E uma das responsabilidades que a CMC tem, e a Baudiva também salvaguarda isso, é que são salvaguardados os investimentos de investidores, para que eles não façam investimento de uma entidade que depois pegue com o seu recurso. Portanto, é um bocado diferente do que o mercado informal, é um mercado regulado. Agora, um desafio. Eu tenho uma cadeia de aquelas franguités, filha de vidro, sabem como é que é franguité? E já tenho no Kazenga, Talatona também já consegui, usei no Xinguar, Bucuzau, Virei. Os sítios comuns. O investimento ativo já está perto de 150 milhões, o capital 151 milhões. Existe um cenário no qual eu contato um destes players que aqui está, e articulo o processo todo, mas não saiba perder nada. Ou seja, existe um cenário em que eu não saiba perder. Nós vamos fazer com que os investidores percepcionem esta empresa como uma empresa boa. Existe esse cenário, ou é o único também arriscado, e depois ainda perco o meu 150. O que é que eu faço? O dir-se é investidor ou é a empresa do franguité? Não, eu sou a empresa do franguité. Maravilha. E é desse tipo de empresas que vão seguramente entrar na bolsa com este segmento de pequenas e médias empresas. Sim. Que é, a empresa está organizada, tem um produto visível, o que tem que ter é contas auditadas pelos contabilistas, pelos peritos. Eu próprio sou contabilista. Maravilha. O próximo passo é entrar, e eu já sei que a Justine está ansiosa porque ela tem notas a dar, é entrar em contato com a Comissão do Mercado de Capitais, é entrar em contato com a Comissão do Mercado de Capitais, que vai dar uma lista de requisitos, muitos administrativos, processo administrativo. Tens isso? Tenho. Tens aquilo? Tenho. Aquilo, aquilo, isto, o que é que é? São as contas auditadas, o que o Tirso já disse que tem, é o plano de negócios com o Tirso, certamente tem, é um negócio palpável e visível com o Tirso, certamente tem, e depois vai arranjar um, que é a empresa de assessoria para trazer mais visibilidade ao que está a fazer, e para convencer todos que estão nesta sala a porem mil, mil, mil quinhentos, dez mil quanzas na sua empresa. Fazendo isso, o Tirso consegue financiar-se, vai finalmente dizer que uma taxa de juros, só para termos noção, as obrigações de soro em Angola, com maturidade mais longa, que há dez anos, tem uma taxa de cupom de 17%. Vamos falar de yield, baixou. A yield é 17%. Agora, se comparar... Já com a mais-valia. A mais-valia o que é? Se nós comprarmos abaixo do par... Não, a yield ao par é 17%. Ao par, aí fica melhor. Agora, se o Tirso... Qual a taxa de referência no BNA agora? Cerca de 19%. 17%. 17% mais um spread que o banco põe. Se o Tirso, em vez de ir ao mercado, força ao banco, o banco quiser passar. Sim, senhor, eu quero investir no seu projeto. Cobro-lhe uma taxa de juros de 25% ao ano. E o Tirso vai dizer, ok, eu tenho que comparar o produto financeiro que eu vou criar com o produto mais seguro que existe. Que já disse que a taxa é de 17%. Então, 17% as taxas que o Estado paga. 25% a taxa que o banco lhe é cobrar. Se o Tirso conseguir financiar-se a 22%, vai pagar mais do que o Estado e menos do que o banco vai cobrar. Portanto, é um bom negócio para si, é um bom negócio para o investidor, porque o investidor também não consegue ter um produto que tenha uma taxa de rentabilidade. E nós olhando para os bancos comerciais, oferecem taxas de 13%, 14%, 15%, 16%. Então, o in-minute situation é o que nós queremos criar no mercado de capitais angolano. Boa tarde. Muito obrigado. Por favor, doutora. Obrigada. Queria dar aqui um contributo com relação aos riscos. É importante que se perceba que todo investimento está associado a um risco. Se alguém chegar junto de qualquer um dos presentes aqui na sala e dizer, invista neste produto e não há riscos, é uma fraude. Não acreditem. Ainda que seja mínimo, mas tem um risco associado. Então, é importante que tenhamos isso em conta. Também é importante que tenhamos alguma noção do produto, porque isso vai definir a minha estratégia. Eu, enquanto investidor, se eu sou mais propenso ao risco, eu tenho mais interesse para determinados instrumentos, por exemplo, as ações. Se eu não tenho tanto conhecimento do mercado, não domino tanto e não tenho, não quero correr tanto risco de perder o meu investimento na totalidade, que pode acontecer, então se calhar vou optar pelas obrigações do Tesouro, os bilhetes do Tesouro, que é um instrumento mais, eu diria, recomendável para aquele investidor mais conservador, em que eu já sei o que é que eu vou investir e eu já sei o que é que eu vou receber no final ou na maturidade deste título. Então, temos que ter este conhecimento para podermos fazer essa leitura, esta avaliação, antes mesmo de investir. No entanto, aqui só para desmistificarmos um bocadinho a questão dos 150 milhões que assustam, é importante também percebermos que isto está relacionado, depende do instrumento. Eu, enquanto imitente de obrigações, por exemplo, o mínimo são 60 milhões de casas, mas eu, enquanto imitente, tenho que fazer uma leitura, tenho que ter uma estratégia. Eu não vou entrar para o mercado de capitais que tem custos, que tem requisitos que eu devo cumprir e há uma particularidade. Eu não deixo de cumprir com aquilo que são as recomendações, orientações do regulador no caso, apenas no momento em que faço a emissão. Estes deveres continuam depois enquanto imitente. Então, a entidade que avançar tem de estar consciente que estes deveres de informação continuam, ou seja, tem de ter toda a informação divulgada, tem de ser transparente. As pessoas já compraram as minhas obrigações. Certo. Já me deram o dinheiro para eu expandir a rede do Cabrité ou do Franguité. Não deixa de ter... E eu tenho que continuar a pagar o auditor de semestre a semestre. Não, 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 não. Deixe-me aqui dar uma nota. Este processo é para a apresentação da documentação que é concernente à oferta. No entanto, depois deste processo, tem sim outras contas que vai ter que pagar com qualquer outra empresa, tem que cumprir com aquilo, tem que fazer, apresentar os relatórios e contas, etc. Faz parte. No entanto, há uma particularidade. As contas auditadas continuam. 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 Então, é importante também dar nota que o que é que nós tentamos salvaguardar? O interesse dos investidores. A nossa preocupação, a CMC, está virada para a proteção do investidor acima de tudo. Então, nós queremos garantir que, não obstante a oferta já ter ocorrido, o dinheiro já ter entrado, no final do dia, o investidor tem que ser salvaguardado. Então, nós temos que ter acesso à informação. Tem que ser uma informação... Tem que ser transparente ao máximo para podermos garantir essa proteção. Obrigado. Olha aqui, se calhar adicionar aqui um spoiler, já que se fala muito da IPOs. Raul, corrija-me se estiver errado. Recentemente, eu creio que a Bodiva tenha assinado uma boa relação com o Fundo de Garantia de Crédito. E aqui, esta é uma mensagem que é importante para quem pretende atingir um bom escalão de empreendedor. Esta relação consiste, no fundo, em o Fundo de Garantia de Crédito poder também conceder garantias para pequenas e médias empresas que possam vir a planear a sua própria missão, o que facilita bastante o trabalho. Aqui, o chefe Raul, mais uma vez, teve uma iniciativa fantástica de poder aqui facilitar o nosso trabalho, oferecendo então estas garantias que poderão vir a ser prestadas pelo Fundo de Garantia de Crédito. No fundo, esta relação irá não só facilitar o processo, mas como também trará aqui a garantia financeira, que acaba por ser a mais interessante no final, para que então as pequenas e médias empresas possam, no fundo, também emitir os seus instrumentos. Obrigado pela nota, Assis. Era a nota que eu estava a pedir a chamada. Quer dizer, também não sou por FGCE. A Juscelino referiu que quanto maior o risco, noutras palavras, poderá ser maior o retorno e todos os negócios têm risco. Nós entendemos que para o setor de pequenas e médias empresas, por se tratarem de pequenas e médias empresas, o risco é maior. E o investidor fica preocupado, entro ou não entro. Para eliminarmos essa irritação, o investidor faz o análise da empresa. Sim, senhora. Eu acredito no projeto da cantina ou da Rolote do Franguité. Acho que vende. Eu consigo ver a vender. Vejo filas. Estou interessado em investir. O fundo de garantia de crédito surge como uma almofada. Caso a empresa... Mas isso é para todo mundo ou... Agora, todas as empresas, no setor de pequenas e médias empresas, podem concorrer não só aos resíduos exigidos pela CMC e exigidos pela Abodiva, mas também aos exigidos pelo fundo de garantia de crédito, que vai acompanhar toda a atividade até depois de ser terminada a emissão. E há uma nota que eu um bocado dei. Eu referi ao montante de 150 milhões de quanzas. Nós fizemos uma adequação à regra para a emissão de pequenas e médias empresas e já não existe requisito mínimo. Uau. Portanto, já não há 150 milhões de quanzas na equação para a oferta pública. Portanto, qualquer empresa que tenha capacidade de preencher os resíduos da CMC, pode até não preencher os do FGC, mas os da CMC pode candidatar-se. a fazer uma emissão via mercado de capitais. Vou abrir o franguete. Frangu e boé. Ai meu Deus. Dá para ouvir? Dá. Não está muito alto? Vamos achar. Teste. Um, dois. Franguete. Um, dois. Olha, acho que se calhar podemos... Só que vendi essa marca. Frangu e boé. Não podemos ser só ósseos por causa do conflito de interesse. Eu fui aqui falando. Pronto. Dr. Raul, eu queria mesmo passar para si, assim, muito brevemente. Vamos falar de captação de investimento externo. Fora os títulos. Fora os títulos. Os instrumentos soberanos não. Vamos falar de captação de investimento externo nos outros instrumentos. Nós, desde dezembro, esta parte, um bocado mais acentuadamente, em função da abertura de capital do Banco BAE, do BCGA, existem 10 empresas que estão no programa de privatizações. Unitel, BFA, Ensa. São 10 empresas. A própria Bodiva, um bocado também já referi. Zona Econômica Especial. TVC, Bangal. Os investidores lá de fora olham para essas empresas como oportunidade de se tornarem sócios. Parceiros estratégicos, inclusive. E uma das discussões que tivemos esta manhã, numa sessão aberta, foi com entidades externas, dizia, está bem, mas o câmbio está a depreciar. E tivemos notas públicas reais ou não, de que até investidores disseram, nem vale a pena eu fazer isso porque a Angola o câmbio não está estável. E a conclusão, que foi unânime, é que se eu antigamente, com 20 mil kwanzas, correspondiam a 20 dólares, eu sou investidor estrangeiro, estou a dar aqui um exemplo muito, muito simples. 200 kwanzas. É um exemplo simples. Vamos fazer só paridade. Se eu antigamente, com 20 mil kwanzas, correspondia a 30 dólares, o que for, hoje, quantos mais, eu preciso de menos dólares para os mesmos kwanzas. Logo, eu vejo o mercado angolano, por ter a moeda depreciada neste momento, como uma excelente oportunidade de eu, investidor estrangeiro, entrar nessa realidade. Portanto, nós temos também, e através também da Comissão do Mercado de Capitais, o guia de investidor não residente cambial, que é como é que é permitido, como é que é feito o fluxograma para que um investidor estrangeiro consiga investir em Angola. Como é que seriam repatriados os investimentos feitos por forma de dividendos, por forma de pagamento de juros, como é que seriam repatriados para o país de origem. Claramente, há também os sistemas macroeconómicos e outras instituições, nomeadamente a IPEX, que poderão também dar contributos. Mas, portanto, há um fluxograma, que é do guia de investimento para investidores não residentes cambiais, que permite e facilita todo esse processo. Claramente que nós... Neste momento é mais atrativo, porque a moeda externa tem mais força e, por outro lado, a própria rendibilidade geral dessas operações. As empresas de telecomunicações e outras têm vindo a gerar um... não sei como é que se diz isso. Rentabilidade? Rentabilidade, não é? EPS ou algo assim. Ornism per share. Mas só para dar aqui um exemplo concreto. O Banco BAE... Não é o melhor exemplo, mas é o que temos, não é? São dois exemplos. Nós temos de ações. E disse para não falar dos soberanos. O Banco BAE foi admitido à negociação com um preço de 20.640 quanzas. Certo. No mês de junho. Dois meses depois, a ação do Banco BAE valia 66 mil quanzas. Portanto, cerca de 300% de valorização. Os investidores internacionais são poucos os instrumentos na sua realidade que têm essa valorização. Hoje, as ações do Banco BAE continuam valorizadas, hoje, à data de hoje, a 28 mil e 800 quanzas. Logo, de 20 mil até hoje, continuam com 28 mil e 800 quanzas. Portanto, uma valorização de cerca de 40%. Uma coisa assim. As do Banco Caixa Geral Angola foram emitidas a 5 mil quanzas. E hoje valem 11.750 quanzas. Portanto, 100% de valorização. Portanto, os investidores... Se calhar os instrumentos nessa realidade, e por sermos um mercado imersente, por termos poucos instrumentos, pode ser uma oportunidade. E reparem, os setores que fazem parte do PROPRIV são todos setores estratégicos. Telecomunicações, bancas, seguros. Estas são as do PROPRIV. Claramente que surgirão outras empresas que hoje são privadas, mas que os investidores vão dizer... Sim, senhor. Aquele banco B, C, D, que é um banco privado, aquela asseguradora, que também é privada, aquela entidade do setor de pequenas e médias empresas, até pode atrair investidores estrangeiros que queiram abrir também no seu processo do franguete. Pois. Depois vão querer ficar com o meu capital. Só para concluir, não há nenhuma limitação do investidor estrangeiro investir em Angola. Ok. Isto é interessante. Neste caso, também teria que passar por uma firma que está executada no mercado e é a ser acompanhada aqui por estes players de elite que temos aqui. Já ouvimos falar em Champions League, não é? Agora também estamos a ouvir falar do Al Nasser e outros clubes. Sim, senhor. Então, meus senhores, não sei se podemos aqui tecer algumas considerações conclusivas e depois abrirmos a sessão para questões. Não é? Sim, senhor? Vamos dar aqui a primazinha. Se calhar aqui é importante também referenciar o excelente trabalho que a Comissão do Mercado de Capitais tem feito até aqui e levou-me aqui a pensar em um enquadramento geral e legal e fazer uma comparação com aquilo que tem sido também as atitudes de outras regiões, como, por exemplo, a Inglaterra, assim como a alteração que foi feita na nossa Alegrife, a semelhança, foi realizada em 2019, o mesmo processo, pelo Banco Central da Inglaterra, que no fundo alterou a lei de modos a fazer essa separação das atividades bancárias e aqui referenciar que é uma prática também que tem sido recomendada internacionalmente. E este conceito chama-se Ring Fencing. No fundo é um conceito que determina que os bancos pretendem fazer uma defesa daquilo que são as atividades de investimentos e situações dessas podem, por exemplo, incluir ainda poderem fazer parte da estrutura acionista de muitos destes agentes. Naturalmente o objetivo final era segmentarmos a atividade, mas como todo o processo existem desafios e um dos desafios que eu passo aqui a mencionar é ainda o facto de muitos players poderem ainda fazer parte da estrutura acionista deste tipo de instituições. E o que me levou aqui a algumas questões, mas qual é o principal objetivo? Nós queremos aqui garantir o negócio ainda para os bancos ou, por outro lado, queremos aqui trazer uma eficiência, uma nova dinâmica ao mercado e uma eficiência e segurança para os investidores. Se calhar aqui recomendar a importância de seguirmos aqui as melhores práticas e fortalecer também aquilo que é o nosso sistema financeiro. Isto poderá incluir uma revisão e uma maior robustez, uma maior preparação daquilo que é o nosso enquadramento legal e geral e que irá permitir naturalmente que o mercado funcione de maneira simples, de maneira segura e que também possamos aqui expandir a riqueza. No fundo, nós queremos que todo cidadão angolano possa pensar na possibilidade de fazer um negócio e efetivamente também começar a fazer o seu próprio dinheiro e não queremos aqui concentrar as riquezas num grupo específico de pessoas. Então estas, se calhar, seriam aqui as minhas recomendações. Obrigado. Maravilha. Doutora? Acho que está aliado. Está, está bem. Bom, eu então iria fazer algumas explanações também acerca do nosso tema de transição de serviços. O primeiro deles era o motivo pelo qual esta transição pode ser um sucesso e esse sucesso é praticamente nas mãos dos investidores, né? Que são as pessoas que hoje já detêm este serviço consigo, já detêm uma relação junto dos bancos e que estamos agora a migrar então para as entidades como nós, a Áurea, como as corretoras, associadas então à prestação de serviço nesse mercado. E acima de tudo, para que haja essa tranquilidade ou essa transição passiva, é importante que o investidor compreenda o momento que nós estamos a viver, compreenda esta transição e compreenda efetivamente aquelas que são as valências e as vantagens desta alteração de lei. Nós, enquanto atuantes também neste mercado, em conjunto com a CMC e com a própria Bolívia, queremos prestar aos clientes, aos investidores, um serviço que seja cada vez mais claro, mais simples e que seja capaz de ser entendido, quer na vertente do individual, os particulares, quer na vertente das empresas que, como o Franguité ou mesmo uma outra cantina de venda de gasosas, possam então desfrutar das vantagens que este mercado tem. O mercado de capitais começa a ser agora muito mais explorado pelo nosso mercado em si, é muito recente, ainda somos pequeninos nesta caminhada, mas que precisamos que o próprio investidor também esteja lúcido, também compreenda quais são as necessidades de preencher uma lista de requisitos, as necessidades de ter um intermediário financeiro, que o acompanhe, que o dê esclarecimentos sobre como ganhar investimento ou como então investir e rentabilizar patrimônio junto deste mercado. Então é importante que a literacia financeira, assim como esta sessão que estamos a fazer hoje, chega a cada um de nós, chega às empresas, às pequenas, às grandes, e também chega ao particular, que pode efetivamente tirar vantagem neste mercado. E a Áurea, como tal, está disposta então a prestar esse serviço. Maravilha. Olá. Doutor Raul. Eu estava aqui a observar a plateia, olhei também para os colegas do painel, e estava a fazer uma estatística mental, que nós temos na Comissão do Mercado de Capitais, oito distribuidoras barra corretoras. Duas dessas entidades estão aqui no palco, e temos três do lado de lá. Opa. Portanto, temos cinco dos oito corretoras distribuidoras operadoras, intermediários financeiros, nesta sala. Portanto, isto mostra a importância que o Mercado de Capitais vem tendo, e mostra também que, de facto, existem oportunidades, não é? Não só para os investidores, não só para as corretoras. Vão ter também oportunidades os espíritos contabilistas que a bocado referimos. Portanto, vamos fazer com que o Mercado comece a dinamizar-se. Nós, no nosso website, já escrito e também algumas vezes sendo atualizado, nós dizemos que a Boa Diva é o parceiro estratégico do Estado e do setor privado. Nós, para além de emitirmos a dívida pública, fazemos leilões de títulos do tesouro, nós também, para além de dinamizarmos o processo das privatizações, isto é, entidades públicas do Estado que vão alienar o capital do Estado e tornarem-se privadas, mas também temos a oportunidade para as entidades privadas que queiram abrir capital e que se queiram financiar via a Bolsa de Valores. O nosso website está cada vez mais moderno. Nós temos não só as oportunidades disponíveis no mercado, ordens de compra, ordens de venda, temos também um quadro regulatório robusto para que estas empresas, as pequenas e médias, as grandes empresas, possam perceber quais são os requisitos que devem cumprir. Temos também, em tempo real, a atualização dos negócios que são feitos. Semana passada, fechamos praticamente aqui também a componente junto da Bloomberg e da Reuters, para que a nossa informação dos negócios realizados em Angola esteja disponível nos mercados internacionais, nas principais plataformas. Portanto, é um tema que, na Bloomberg já está feito, para os títulos de dívida pública negociados em mercado secundário e vamos continuamente providenciar mais informação a essa plataforma. Portanto, já temos alguma visibilidade nos mercados internacionais. Só para não fugir aqui do processo de transição. Sim, senhora, que os bancos comerciais de 2014, esta parte, colocavam as ordens de compra e venda dos seus investidores e também apoiaram as emissões privadas das duas primeiras entidades. Exato. Diria três, porque o Leirão, em Bolsa do BCI, também contou com a participação de alguma entidade financeira. Bom, bancário. O que é que vamos fazer a seguir? O processo vai ser especializado para entidades, algumas relacionadas com bancos comerciais, outras mais independentes, mas o processo de colocação de ordens, de colocação de ordens por parte dos investidores, o processo de emissão de instrumentos financeiros, para quem se pretende financiar já havia marcado capitais e já vimos para pequenas e médias empresas, eu não preciso ser uma empresa já muito robusta. Para ser uma empresa a começar, há mais risco, há mais retorno e temos também como pensar o investidor que decida investir na nossa empresa e essas emissões, quer de compra, quer de venda, quem quer se financiar como quem quer investir, será feita então através das sociedades distribuidoras de valores imobiliários e das sociedades corretoras de valores imobiliários. No nosso website, em www.botiva.o, temos a lista de todos os membros com um contato desses membros, das sociedades intermediárias, intermediários financeiros e temos também um e-mail que nós recebemos informações, questões e que temos respondido com alguma celeridade que é o apoio.investidor.com para responder a essas questões que sabemos que não se esgotam nesta sessão e portanto, poderão partilhar este contacto, contacto este que vai para uma caixa de correios e nós então iremos responder. só nota de término para terminar. não, não, antes disso eu iria lhe perguntar ao Dr. Raul, aproveitar antes de fazer o fecho. O que estamos aqui a definir é, imagina que eu tenho 500 mil numa conta num banco, não tenho muita literacia financeira, o que é que eu faço a seguir? Eu vou para o site da Bodiva, vou para o site da Áurea, da Luei, o que é que eu faço a seguir? Vou para o site do operador, não é? E digo, olha, o meu IBAN é este, tirem o dinheiro e apliquem neste instrumento, dá muito dinheiro e se for amanhã já vou perder a oportunidade. Eu quero perceber, é isto? Posso começar? Sim, sim, porque, porque, mercado usar, se calhar ainda não estamos nesse nível, que eu posso ter um cartão multicaixa de Moçambique, entro para a página e aplico no instrumento que eu quiser naquele minuto, se perder aquele minuto se calhar já, já passou. Pois, pois. Ok, eu acho que o primeiro passo, o primeiro, primeiro passo, acho que há dois primeiros passos. Assumindo que eu já tenho conta bancária. Fantástico, eu preciso de uma conta custódia. Exatamente. Ok. A conta bancária guardam-se guanzas, dólares, moedas. Pois. Na conta custódia guardam-se títulos negociados no mercado de capitais, ações, obrigações. Então, eu tenho que dirigir-me ao site da Bodiva, como seria eu por aí, e haver a lista de membros. Tem a Áurea, tem a Luay, tem outras... A Prime, por exemplo. Tem a Prime, tem a... A lista dos membros estão todas disponíveis no site. Eu da lista dos membros faço um benchmark. perceberam, ok? Qual dos membros existentes me oferece o melhor serviço? Pelo site, já, por exemplo. Vamos imaginar que é pelo site. Está ali qual? A nível do custo, essa informação, vamos lá. Então, decido quem vai ser o intermediário financeiro. Decidindo como vai ser o intermediário financeiro, eu vou apontar, ok, quais são os produtos que vocês têm para me oferecer? Mas isso é a partir do Lumbala. Eu, a partir do Lumbala, estou no meu PC, Áurea, os preços são esses, o site é este, tu faz. Põe lá o meu IBAN. No Lumbala tem internet. Não estou roubando. A partir do princípio que sim. Em qualquer local onde tem a internet, consegue aceder a um site. Acidente a um site, se tiver também o network coverage, pode ligar para o banco para saber, desculpa, agora são as corretoras distribuidoras, para saber quais são as oportunidades existentes. Feito isso, percebe, ok, eu quero fazer um investimento de 5 anos, 4 anos, 3 anos e decide qual investimento vai fazer. Esta é a primeira fase. A segunda fase, eu diria, e acho que a Juscelina já tocou nisso, que é perceber qual é o meu perfil de investidor. Mas como é que eu abro a conta custódia? Porque estamos a pular passos. O primeiro passo é saber ver a lista dos membros. Já escolhi. Já escolheu. Liga para o membro e digo, quero abrir uma conta custódia. O membro vai fazer o processo. Membro, quero abrir uma conta custódia. Ok. Por favor. Mesmo, aqui vou fazer um individualismo. Temos que ser práticos, não? Mesmo que não exista internet no Lumbala, mas se é a Áurea ou se é intermediário financeiro ou pretendo que seja a Áurea, pode ir então a uma agência do Balcão do Baio ou do Balcão do Caixa, nossos correspondentes, e vai poder então fazer a abertura da conta custódia. Ok. Não tendo internet, se for presencial ou por telefone. Se tiver internet, posso abrir online? Pode ser online. Ok. Vai ao site da Áurea, www.aurea.a.o e lá vai então percorrer o processo para a abertura de uma conta de custódia. Então, posso fazer online? Pode fazer online. Ok, peraí. Se não quiser fazer online, está ainda muito tradicional, habituado ao conforto de uma agência, uma estrutura física para onde se quer dirigir, vai então junto do banco, dos bancos que mencionamos, nossos parceiros, e poderá então questionar, eu pretendo, já tenho uma conta, já tenho os 500 mil em conta aqui convosco e pretendo então abrir uma conta de custódia. Vai então preencher os requisitos, classificação de perfil do investidor, contrato de intermediação e todos os outros anexos ao qual vai ter acesso às políticas de como nós fazemos a nossa atividade e vai poder então ter a sua conta aberta. Depois da conta aberta, é só investir. Mas essa conta não fica convosco, fica com a Bodiva? Não, a conta fica na subcustódia do intermediário financeiro domiciliada também na Bodiva. Barra-se-vamba, né? Tem uma conta com o banco que é gerida pelo operador. E tem uma conta com a distribuidora. Com a distribuidora. Exatamente. Ok. Depois eu digo, tira o dinheiro daqui e põe ali. Não. Vai dizer, quero um instrumento X e nós vamos a sua conta financeira debitar e colocamos o depósito dos títulos. No dia? No dia. A liquidação, no dia em que comprar com liquidação da Amazon, porque a regra do mercado é liquidação da Amazon. Mas o instrumento já fica a contar como se tivesse a minha aposta a partir da hora. Já fica cativo. Se a execução for hoje, amanhã já não consegue movimentar este dinheiro para fazer outra coisa, a não ser liquidar aquele instrumento que já comprou. Está perfeito. Os juros, pronto. Na questão dos eventos. Podem dar cash. Os juros podem ser cash. Não. Não? É preciso haver comprovativos e é preciso que estejamos dentro do sistema financeiro regulado. Então, os juros, a sua conta financeira de onde saem os 500 mil para comprar aquelas obrigações é onde vai ser acreditado o valor dos juros. Ok. Ou dos dividendos. Ou do reembolso da amortização. Não posso dividir. Os juros vão cair, por exemplo, 100 mil. Eu ponho aqui na primeira 50 mil, na segunda mais 50. Na segunda conta bancária. Lembrando que para cada conta custódia vai ter associado um IBAN, poderá eventualmente ter mais do que uma conta. Também é possível. E ali sim, nós termos a liquidação efetiva dos valores que quer para o banco A, para o banco C, para o banco D. Em função disto. Está alinhando. Para perceber, cooperador. Putarro. Deixa eu ver. Só mesmo a nota. Era a última questão, não é? Era a última. Portanto, as notas finais era mesmo dizer que agradecemos estes convites. Achamos importante partilhar a literacia financeira e passar os conhecimentos e também com a moderação podermos simplificar alguns conceitos. Entendemos que ainda existe uma linguagem técnica e então fazer com que o investidor menos avisado, com menos literacia financeira, consiga perceber que existem oportunidades no mercado. Já foi comprovado que os títulos do tesouro têm rentabilidade, nesse momento, quase todos os instrumentos negociados em Bolsa têm rentabilidades mais competitivas quando comparadas com os bancos comerciais para quem vai investir e que também os custos de financiamento via mercado de capitais podem ser mais apelativos do que aqueles oferecidos pelos bancos comerciais. Portanto, o mercado de capitais começa cada vez mais a ser uma alternativa ao comum crédito bancário e também os instrumentos negociados no mercado de capitais começam a oferecer rentabilidades que devem ser naturalmente comparadas com outros instrumentos que existam. Portanto, em notas de finalização, a Baudiva agradece uma vez mais a confiança de todos no mercado. Pronto, as minhas notas finais e como estamos aqui a falar do tema da transição também, era importante partilhar que este processo de transição está a ocorrer de forma faseada. De abril, de março a abril a junho teve em curso o processo de transição dos títulos privados, ou seja, aqueles clientes, aqueles investidores que detinham títulos privados e aqui falamos de ações ou obrigações privadas, tiveram de transferir ou dar a ordem de transferência da custódia desses títulos do banco para alguma das entidades registadas e habilitadas para efeito, nomeadamente corretoras e distribuidoras. No entanto, de junho a dezembro do ano em curso, estarão a ser transferidos os títulos públicos, ou seja, os títulos de tesouro, as OTs ou obrigações de tesouro ou bilhetes de tesouro terão também de ser transferidas. O que era importante aqui também passar é que a CMC divulgou isto em março, uma instrução na qual fazia referência dos modos desta transferência, dos prazos aqui descritos também, e no entanto havia uma prerrogativa de que o banco para transferir para qualquer uma das entidades tinha de ter a orientação expressa do cliente. O cliente tem que escolher o operador. Exatamente. O banco tinha, e aqui todos os bancos partilharam os seus planos de comunicação, esta instrução vem acompanhada também, esta instrução vem acompanhada de uma minuta que foi um comunicado partilhado por todos os bancos a informar os seus clientes de que estaria em curso, são estas as entidades registradas, por favor informe-nos para onde eu devo transferir. O que aconteceu é que muitos dos clientes não informaram, não reagiram, não informaram os bancos onde então deveria ocorrer esta, para que entidade deveria ser feita essa transferência e isto culminou com não termos até o final do período inicialmente previsto, não termos transferido o número de títulos que nós deveríamos ter, o total no caso que deveria ter sido transferido. tendo em vista isto, a CMC divulgou uma segunda instrução, que é a instrução 9, na qual dá nota de que atualmente já não necessita o banco de ter a orientação expressa do cliente, ele automaticamente vai transferir, no entanto damos aqui a prerrogativa do cliente ter por seis meses para poder, por exemplo, o banco, eu não dei orientação, o banco transferiu para a aloei, por exemplo, eu tenho seis meses para reagir sem quaisquer custos adicionais. Fim desses seis meses, quando eu tiver de tirar da aloei para uma outra entidade, perdão, da minha preferência, eu já terei custos associados, porque achamos que já era um período mais ou menos considerável para ter uma reação. O outro apelo também que fazemos aqui é muito mais para as entidades. É importante que, não obstante, já não necessitem de ter a orientação expressa, mas devem informar a CMC e devem continuar a evitar esforços de comunicar o cliente. Ou seja, nós vamos solicitar eventualmente evidências de qual foi a comunicação feita ao cliente, ou seja, qual foi o esforço que o banco fez para poder comunicar o cliente de que eu fiz tudo o que era possível, o cliente não se pronunciou, então eu fiz a transferência. Isso também vai ser necessário e também aqui com relação às nossas entidades, as que estão atualmente habilitadas, que façam mais divulgação dos seus serviços. É importante os investidores ou potenciais investidores saberem onde eu me devo dirigir, como deve ser esse processo. A abertura de conta custódia, por exemplo, vai passar, ou nesse momento já é uma particularidade apenas destas entidades, os bancos já não têm autorização para abrir contas neste momento, então é importante que as entidades divulguem os seus serviços, eventos como este ajudam bastante, ou já se conhece a Áurea, ou já se conhece a Luê, mas precisamos de mais, então aqui um trabalho que também deve ser feito a nível das entidades, não apenas dos clientes, porque eu compreendo que temos também a questão da comunicação, o cliente não vive, abriu a conta em Luanda, não está em Luanda, por qualquer situação não abriu o seu e-mail, não teve contato, então tem de haver aqui um trabalho, a CEMC também está a apoiar nesse sentido de divulgarmos mais a nossa mensagem, então o meu apelo vai tanto para os investidores, para os clientes, como para as entidades no sentido de podermos auxiliar para que este processo realmente ocorra até o final do ano sem muitos percalços. Sim, senhora, doutora Justine, muito bom. Então, concluído este capítulo, eu iria pedir uma salva de palmas aos nossos oradores. E uma salva de palmas aos outros operadores que estão aqui também no nosso meio, por favor. Fui bem-vindos. Doutor Tirso. Tirso apenas. Sim, doutor. Bom, antes de mais, agradecer também mais uma vez aos membros do painel, à sala que felizmente está cheia, aos representantes da Bodiva, Fundação Bay, ao ISAF, Mirantes, Ori Brands e Net Space, que, Academia Bay, no caso, que têm apoiado, aqui, apoiaram a atividade. Hoje, o Clube da Minxa não está aqui como intermediário, parceiro do CMC, mas está aqui como intermediário para o conhecimento e eu espero que muitos dos que aqui estão tenham aproveitado esta informação e felizmente saia daqui algumas empresas para a Bodiva e chegamos ao nosso momento, obviamente, das perguntas. Serão duas rodadas de quatro perguntas cada. Eu vou pedir que sejam diretos para, pronto, levarmos em conta o tempo e o meu colega Adélcio vai passar o microfone. Quem tiver alguma questão coloque a mão no ar. se forem muitas mãos, quem tiver a sorte é que fará a pergunta. Obrigado. Vamos lá, melhor desligar isso. Melhor desligar isso, não? Não? Questão do Frank Tepe. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Joaquina Dung, sou jornalista da revista Economia e Mercado. Foi apontada aqui a questão da baixa literacia financeira. Eu gostava de saber, para além da baixa literacia financeira, que outros desafios têm sido enfrentados no processo da transição dos serviços de investimento da banca para as instituições financeiras não bancárias. E a segunda questão é que trabalhos têm sido feitos pelas sociedades corretoras e distribuidoras para resolver, então, esta problemática da fraca literacia financeira. só uma exceção por ser jornalista. Obrigada. A última questão, eu gostava que os representantes da CMC e da Budiva fizessem uma breve avaliação do mercado de capitais em Angola. Como é que olham a questão do mercado de capitais em Angola? Obrigada. Só mais três, por favor, uma pergunta para cada um. Boa tarde a todos, Constantino Sinduva, seus estudantes de Estão Bancário e de Seguros aqui no ISAF. Bom, estamos todos entusiasmados com essa nova dinâmica do mercado, é por acaso algo entusiasmante de estudar. Eu gostaria aqui de dirigir a minha pergunta à CMC. Se nós formos olhar para a atual conjuntura do Sistema Financeiro Nacional, nós percebemos que há a presença de um grande grupo, o Grupo BAE. Não que tenhamos problemas em relação a isso, mas até que ponto é que a CMC está atenta, por exemplo, à ocorrência de um provável risco sistémico nesse nosso sistema financeiro. E saudar aqui a Áurea pela identidade muito forte que têm, têm estado a acompanhar com muito entusiasmo também o trabalho que fazem, mas esta tem sido a minha preocupação, até que ponto é que nós não estaremos se calhar a cegar-nos nessa eventualidade de um risco sistémico a ocorrer aqui na economia. Portanto, é uma pergunta. Muito obrigado e aguardo a resposta. Faltam duas pessoas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu sou Ariquelianos Rodolfo, engenheiro de pesquisa e produção de petróleo e gás. Pronto, um peixe fora d'água neste assunto. A senhora Jacqueline falou sobre os riscos no negócio. Obrigado. Pensemos com a cabeça de alguém que, pronto, quer investir, porque o país não está para menos e não quer perder, sei lá, 50, 60 ou 70% do seu investimento. E já sabe dos riscos que o mesmo negócio oferece. Existe alguma forma, alguma técnica de minimizar estes riscos? e caso existam, como é que nós podemos fazer, por exemplo, para fazer com que estes riscos joguem a nosso favor? Acho que é tudo por enquanto. Boa tarde a todos, sobretudo ao painel. Sou Osvaldo Domingos, mestre em mercado de capitais. A minha questão é a seguinte, dada a questão da transição do serviço de investimento para as instituições financeiras não bancárias, não será que as próprias instituições bancárias têm demonstrado alguma resistência em transferir os títulos efetivamente para as instituições financeiras não bancárias? porque pode verificar como informação da fonte de jornal expansão, por exemplo, que eles alegam as instituições financeiras bancárias que ao transferir os riscos para as instituições financeiras não bancárias, há o grande problema de se aumentar o crédito mal parado, porque esses títulos a dada altura podem servir como garantias aos créditos. Até que ponto estamos perante um falso problema. Então são essas questões que eu gostava de colocar ao painel. Obrigado. Bom, temos a primeira sessão de perguntas encerrada, convidados, é convosco. Além da baixa literacia financeira dos potenciais investidores, quais seriam os outros desafios que têm vindo a ser identificados? Se calhar essa vai para o doutor Raul, não é? Se calhar nós temos acompanhado um bocadinho mais esse processo. Para além da literacia financeira, os riscos têm sido identificados sobretudo a nível da comunicação. Eu diria que nós solicitamos a todas as entidades um plano de comunicação, nós também partilhamos uma minuta de qual seria ou deveria ser a informação a ser disponibilizada aos clientes, no caso dos bancos, e o que constatamos é que alguns foram muito mais incisivos nesta comunicação do que outros. E aqui alguns ruídos também a nível da própria comunicação, ou seja, nós recebemos algumas informações, por exemplo, de clientes que questionavam se eu tenho obrigatoriamente transferir para esta entidade que me estão a propor e nós questionávamos propor, não, a intenção não é propor, a intenção é informar que tem de transferir e indicar. Não obstante, haver aqui também a liberdade de as entidades vir ao público e dizer, olha, por exemplo, nós temos uma cooperação com a entidade XYZ, esta é a entidade com quem nós cooperamos, claramente que os clientes deste banco poderão ter preferência ou não por essa entidade, mas não é obrigatório. Não quer dizer que o facto de haver esta cooperação eu tenha obrigatoriamente de migrar os meus títulos para esta entidade. Então, eu penso que a nível da comunicação sobretudo, este tem sido o maior indicado porque este exercício que fazemos hoje é muito importante para informarmos os clientes dos seus direitos também. Então, eu acho que a nível desta questão esta era a minha maior preocupação. Não sei, Raul, se nota adicional. Ok. Pronto, a segunda questão creio que é o que tem sido feito relativamente ao desafio da baixa literacia, mas essa se calhar para os operadores, não é? Ok. Bom, baixa literacia na verdade é um calcanhar daqueles que temos há algum tempo. Hoje, não tanto quanto no início de quando nós tivemos a bolsa, ali no início de 2015, a atividade efetiva a acontecer e o mercado de capitais a reagir, porque já temos também experiência do lado dos investidores. Hoje, já conhecem mais os instrumentos do tesouro, já conhecem um pouco mais aquilo que são as obrigações corporativas, apesar de poucas, pelo menos os privados como as UPEs, já existe uma certa experiência de quem já atua neste mercado. Mas, ainda assim, a mínima, precisamos que o mercado como um todo comece a investir em mercado de capitais e a envolver-se neste tema, neste dilema, para que nós possamos ter, então, investidores com muito mais experiência e para que nós possamos elevar o nosso nível de bolsa, acompanhar as economias emergentes e as outras regiões, quer da África, quer do mundo, que também tem mercado de capitais capacitado. Portanto, uma das primeiras soluções e atividades que temos vindo a fazer é sessões como esta, desclarecimento em conjunto aqui com a CMC e com a própria Bodiva, são também informações como perguntas frequentes a explicar o que é que é uma conta de custódia, que podem ser informações acedidas aos nossos sites, às nossas redes sociais, são informações que também vamos deixando ficar e até mesmo comunicações a nível de mídia, rádio, televisão, sobre o que é que é o processo e a CMC durante muito tempo já foi fazendo isto e continua a fazer em conjunto aqui com a Bodiva e nós, enquanto operadores, desmistificarmos esses temas mais complexos ou essas linguagens mais técnicas ao nível do entendimento do investidor e chegar às zonas mais recónditas como o Bula Tumba foi isso? Também, Lubala, Cazombo, Calai, Tirei. Para poder fazer sessões de esclarecimento, não só vir aqui à URB, mas também passar a estas entidades que não têm internet, que não têm acesso a ver, por exemplo, esta visualização do Clube da Mixa em termos de redes sociais, mas começarmos também a desmistificar e a chegar à informação às zonas mais recónditas, mas são ações como estas, como já começamos a fazer e até mesmo a publicidade do nosso serviço, quem somos, o que fazemos, como fazemos e aonde, para poder dar ao investidor final uma literacia, um entendimento e o conforto de como começa a relação e com quem é que ele está a lidar. Muito bom. Se calhar, olha, por acaso, a pergunta é bastante interessante, eu consigo identificar aqui dois diferentes potenciais riscos, o primeiro é o que foi mencionado anteriormente, é o risco de conflitos de interesses, pelo facto de ainda haver uma relação indireta entre as instituições financeiras bancárias e não bancárias, deixando os investidores numa posição que poderão ver aquilo que são os seus interesses a serem deixados de parte para prevalecer aquilo que são os interesses das instituições financeiras bancárias. Um segundo risco é o risco de falência daqui dos agentes que sejam independentes pelo facto de estarem a atuar muito sem asas da banca comercial. Quando digo asas, digo, bom, não recebem clientes quase que de graça a todo momento. Nós temos aqui feito um trabalho de captação que em média tem durado seis meses e significa que nós levamos para aí seis meses para poder entrar na vossa mandioca e vos permitir então que tenham a sensibilidade sobre investir no mercado de capitais. E passando para a questão sobre o que é que nós temos feito em termos de iniciativas, nós aqui temos tentado usar a tecnologia para poder então estar muito mais próximos dos investidores, isso inclui a utilização das variadíssimas plataformas de redes sociais que temos disponíveis e para podermos então promover aqui e criar conteúdos que permitam por um lado as pessoas terem o conhecimento do potencial do mercado de capitais angolano e por outro lado poderem então perceber como é que verdadeiramente funciona o investimento no mercado de capitais angolanos. Iniciativas outras também que incluem sessões de esclarecimentos como esta que temos feito em parcerias também com agentes que aqui têm promovido também a literacia financeira, mas maioritariamente é utilizar a tecnologia para chegar às zonas menos acessíveis. Maravilha. Sim senhor. Eu se calhar pulava aqui uma questão para deixar para o fim vou deixar para o fim para fazer o momento já sabe que é uma hipérbole. Ok. Exposição ao risco sistémico. Doutor Raul. BAI. Exatamente. BAI e entidades similares estamos a falar em ofertas públicas e depois não sei se alguém estava a falar sobre a forma como nós colocamos e comunicamos ao mercado estas operações se fica a sensação que são operações extremamente seguras se são operações que têm um rendimento elevado precisamente porque também há um risco subjacente e se constituem risco sistémico dentro daquilo que é o nosso sistema financeiro mais ligado ao mercado de capitais não sei se sintetizei bem a questão temos aí a pessoa que colocou não é? Ah ok desculpa é particular desculpa tem uma nota a complementar é rápido mas um bocado o Assis muito bem referiu que se um banco se uma corretora distribuidora que tem sobre sua custódia títulos comprados pelo Tirso se a corretora ou distribuidora falir o seu investimento está salvaguardado porque está custodiado na Cevama e é uma conta espelho que tem aloei ou que tem áurea portanto fiz o meu investimento em títulos de tesouro ações ou instrumentos que existiram com áurea a áurea foi a vida perdi o meu dinheiro não porque os títulos estão domiciliados na conta custódia junto da na Cevama que é a central de valores imobiliários de Angola que tem efetivamente os títulos lá guardados portanto não tem impacto nem risco sobre o investimento que fez caso a entidade que faz a custódia ou a subcustódia como disse a Celestina tenha algum constrangimento portanto os investimentos são seguros diz que não haja risco por parte de imitente agora passava também a palavra a Jocelyn obrigado acho que o Raul ajudou a explicar a parte operacional então quanto a esta parte do investidor está salvaguardado do nosso lado enquanto regulador e o que é que nós fazemos para salvaguardar ao menos tentar mitigar o máximo esse risco que está sempre ali inerente temos de ter isso em conta é no sentido de salvaguardar por exemplo toda e qualquer entidade que solicite a CMC para prestar esse serviço existe uma série de requisitos e aqui a questão da transparência a questão do compliance a nível de todos olhando já com maior particularidade para a governação corporativa em termos de exigências hoje nós temos um guia pronto é um guia eu diria que é um guia que é facultativo existe a possibilidade da entidade não remeter desde que justifique o porquê quais foram as causas no entanto nós tentamos a todos os níveis salvaguardar estas questões para se evitar a todo custo esses riscos por exemplo a entidade para além de estar no mercado tem de remeter a CMC a informação a informação não é apenas financeira a informação a nível inclusive dos conselhos da administração quem está a gerir o dinheiro destes pequenos investidores por exemplo que partimos do pressuposto que o investidor institucional aquele que já tem mais conhecimento pode não requerer tanta proteção porque já está mais por dentro dos temas mas sobretudo aquele pequeno investidor quem é que vai gerir a pequena poupança então isto nós temos em conta quem são as entidades a título de exemplo do que acontece com a banca a questão da idoneidade de quem são os gestores de quem são os presidentes do conselho quem é que vai estar quem vai dar a cara diria por esta entidade e fazer os investimentos nós também salvaguardamos isso nós também solicitamos a CMC a prova ou seja toda e qualquer alteração que foi feita a nível dos conselhos de administração das entidades aqui representadas nós temos de aprovar se não tiver não considerarmos idóneo nós não aprovamos tem de ser solicitada uma outra entidade ou seja há aqui uma série de requisitos nós vamos tentando cumprir de forma a salvaguardar esta questão é mitigar exatamente o próprio controle interno o próprio controle interno semestre a semestre por cima e eu até trimestralmente inclusive para algumas então é meio duro nós do franquete também é por trimestre é meio duro é meio duro mas isso porque se nós dermos espaço a informação é um aspecto importante no mercado de capitais temos que ter em conta a informação tem preço exatamente então um aspecto relevante nós a nível do nosso mercado não se sente tanto mas por exemplo em outras realidades uma informação por exemplo saiu saiu uma nota agora de qualquer evento que e até posso dar um exemplo prático nós tivemos recentemente recentemente a coisa há dois meses o BAE teve uma falha de sistema por exemplo isto em outras realidades poderia impactar exatamente as ações tinham logo que começar a cair mas é a questão ainda não temos a informação exatamente a informação hoje vale tudo então a experiência também o nosso mercado ainda não está tão evoluído então são aspectos ainda que nós não vamos não vemos ainda no curto prazo mas no longo prazo nós iremos certamente começar a evoluir para aí e este exercício temos estado a fazer então eu diria que a nível do risco estamos no todo a fazer este exercício tanto as entidades como o regulador no sentido de salvaguardar estes aspectos sim senhor muito bem doutor há uma questão sobre os riscos do negócio como minimizar acho que acabamos por tocar na mesma não sei sim risco do negócio sim sim pronto eu aqui se calhar iria falou em técnicas técnicas para minimizar esse risco eu que posso recomendar é o seguinte quanto mais informação tiver sobre o produto que tem interesse em investir melhor por exemplo imaginemos que estamos até aqui a falar dos títulos do tesouro a Bodiva tem no site o portal do investidor portal do investidor em que pode aceder e ali já tem inclusive já faz até uma uma simulação de que se investir imaginemos que tem cinquenta mil quase é o mínimo para as para as pretens pessoas faz ali a simulação e já vai aparecer qual é o valor que vai receber em termos de taxa de cupom e já vai saber também qual é o valor que vai receber na maturidade desse tipo eu costumo dizer sempre na dúvida eu não invisto se eu não tenho certeza eu não sei por exemplo uma única palavra aparece ali um cupom o que é isto do cupom eu não sei o que é não avanço prefiro primeiro ir pesquisar ter algum conhecimento do que é do que é que significa de que forma me vai impactar e depois é que avanço então a técnica que eu particularmente uso é do conhecimento não tenho conhecimento não avanço tenho mais conhecimento domino até um bocadinho o instrumento como funciona eu já sei que na maturidade daqui a existir tempo eu vou receber aquele valor vou fazendo mais investimentos quando sentir mais a vontade pode avançar para outra tipologia de instrumentos então esta seria a minha recomendação em termos do que fazer se calhar aqui é que estentar como o Raul mencionou inicialmente o primeiro passo é mesmo garantir que está a lidar com o intermediário financeiro que esteja autorizado consultar o website da Bodiva e o segundo passo naturalmente e é o mais importante espero que fizes bem procura um intermediário financeiro não te faças tantas questões a ti mesmo procura um intermediário e este intermediário financeiro vai naturalmente te ajudar a thrive na bolsa angolana e no mercado de capitais angolano ok sim senhor fazer só um adicional mesmo no momento da abertura da conta há um requisito a preencher que é o questionário de classificação de perfil de investidor e este questionário tem associado uma listagem não efetivamente exclusiva mas indicativa de quais instrumentos em função daquilo que é a tipologia de perfil serão recomendados para si e aquilo também já faz já faz uma abordagem específica a ser mais conservador a ser mais arriscado ou não e depois é voltar a nota da doutora Juscelino que sim a questão da informação sobre o instrumento mesmo junto do intermediário pode obter simulações pode obter informações pode obter fichas técnicas a partir da própria bodiva do site para poder estar munido de toda a informação necessária para aquele instrumento que escolheu e poder investir ok maravilha certo agora uma questão sobre a possível resistência dos intermediários financeiros bancários em transferir a custódia destes instrumentos a favor dos operadores do mercado de capitais se calhar passava aqui primeiro para a doutora Celestia ok pronto resistência em passar pergunta difícil não é? sim tem sentido essa resistência existe porque aquilo não sabemos se tem impacto de liquidez se não tem impacto de liquidez porque é que alguém haveria de oferecer resistência se a liquidação vai ser no mesmo banco a mesma bom nós continuando aqui a nível de transferências de carteiras que é o que estamos a transição das instituições financeiras bancárias para as não bancárias bom nós aquilo que temos vindo a fazer e porque houve também inicialmente no cronograma transição uma parte da adequação porque a lei saiu sim mas depois precisávamos de esclarecimento sobre como íamos fazer a transição e para que a própria transição trouxesse para o investidor o menor conflito possível uma passagem mas que tivesse impacto não tão pecuniário não tão prejudicial e para que o investidor pudesse entender e as adequações são dos dois lados quer a nível de gestor da bolsa quer a nível dos novos operadores quer a nível dos antigos operadores puderem transferir então este serviço para as novas entidades que estão habilitadas exclusivamente a operar em mercado eu não sei se vou dizer resistência efetiva mas a verdade é que existe um cronograma e o cronograma ainda não está esgotado nós temos tempo para fazer estas transferências acontecerem o caso se calhar é uma necessidade de maior comunicação ao próprio investidor sobre os passos e os times em que as coisas acontecem nós quando ouvimos falar em transferência pode ser que se entenda que de um dia para o outro tudo migra para outra casa e que no dia seguinte deverá estar operacional para que nós possamos dar as nossas ordens ou para nós começarmos a transferir de um lado para o outro mas no nosso caso tem sido um processo que tecnologicamente e operacional também requer ainda o seu time ou seja as operadoras de valores mobiliários também têm receio em receber essa avalanche de clientes do dia para a noite não é receio mas é cuidado para garantir a qualidade de dados que vem da origem atenção que o histórico das transações antigas permanece na casa mãe ou nas entidades antigas e nós vamos receber esta informação nova em que devemos garantir que o Tirso que tinha 100 mil quantidades de ações tem 100 mil quantidades de ações na nova casa mas esta informação também está na Cevama também está na Cevama e a Cevama que altera a subcustória do banco para a nova instituição financeira mas o banco que é a entidade sujeita a fazer a transferência porque nós só a rececionamos mas então o que está a responder a pergunta do nosso diga diga do Domingos é que de facto pode haver um receio por parte de alguns operadores em receber avalanche de clientes é isso? não então estão preparados para receber a Aurea? nós estamos preparados a partir do momento em que estamos habilitados já temos registro na Boa Diva então porquê que está a defender o outro o antigo a casa antiga? o que eu estou a dizer é quero entender porque estão preparados para receber ou não estão? nós estamos preparados para receber então eles estão preparados para enviar ou não? pronto quer que eu responda enquanto banco? é banco? representa o banco? então porquê que está aqui pronto há timings e tal isto aqui o que estou a dizer é a resistência do lado do banco que foi o que questionou o Domingos é uma pergunta do lado do banco o que eu estou a dizer é que nós enquanto entidades distribuidoras ou corretoras de valores imobiliários que já atuam porque nós já atuamos em mercado estamos prontos para receber não tem vindo a sentir essa resistência o que nós temos vindo a sentir é o processo operacional de transferência ok porque a migração anteriormente precisava de uma anuência do investidor que era o processo inicial que ali a partir de maio nós começamos a fazer este processo e tinha que ter esta anuência garantida para que pudesse ser então a migração agora já não é compulsivo deixa eu ver se eu consigo enquadrar as operadoras do mercado de capital ou de valores imobiliários estão preparadas os bancos em grande parte estão preparados o cliente joga um papel fundamental e esta transição em que o banco vai poder dizer ao cliente olha eu coloquei aqui e o senhor pode depois movimentar para onde quiser dentro deste prazo porque nós já não podemos manter a custódia disto exatamente e porquê que a autoridade não diz olha a transferência desde que o titular seja o mesmo é grátis para sempre para sempre sim ou durante 3 anos por exemplo se é um processo de transição 6 meses pode não ser o suficiente mas a autoridade é sempre sim ainda bem se calhar aqui vou ajudar um bocadinho a Celestina porque não tem essa visibilidade pronto nós não até o momento e nós esta informação foi partilhada nós fizemos aqui uma divulgação do processo de transição até o momento e das evidências constatadas até o momento são na maior parte delas a falta de orientação expressa dos clientes ainda não conseguimos identificar como sendo uma resistência por parte dos bancos se assim identificarmos claramente que o regulador irá atuar nesse sentido porque é uma orientação expressa e tem de cumprir e irá atuar dentro dos seus moldes não havendo até o momento essa evidência claramente que não podemos partilhar ou pelo menos corroborar desta nota dada de haver resistência por parte das entidades desculpa só doutora o que estamos aqui a colocar é o seguinte o banco precisa de atualizar a conta bancária bloqueia a conta mas quando é para transferir para o operador do mercado de capitais eu vou ligar para o cliente chamou duas vezes não atendeu pronto fica assim é isso é isso porque havia um instrutivo nesse sentido e é o que eu fiz referência havia uma instrução que foi a instrução número 5 de março em que dizia que o operador só pode transferir com a orientação expressa do cliente mas o banco pode fazer um esforço para obter essa orientação sim e deve deve e este esforço continua não obstante essa instrução ter sido revogada e alterada no sentido de facilitar neste momento ainda assim devem as entidades fazer todo o esforço para informar os seus clientes de que têm este período para adequação não obstante ele poder fazer a migração de forma coerciva sem contar que pode haver clientes que percecionem na relação com o banco algo mais próximo do que poderão vir a ter com o operador de valores mobiliários pode ser que alguns clientes tenham essa perceção também também é válida essa questão entende e por isso é que eu dizia de início que talvez aqui o exercício também é do lado das próprias entidades divulgarem mais a informação que facilita de alguma forma é conforme também a Celestina partilhou é mais fácil eu ter acesso a uma agência bancária e me informar em qualquer altura do que ir a um site até eu já conheço gestora há 10 anos exatamente do que ir a um site até ir à internet e pesquisar e eu diria que o nosso o perfil dos nossos investidores ainda é tradicional então é mais fácil eu me identificar com um lugar do que um site uma página da internet que muitas das vezes eu não sei se é credível ou não então é este exercício que também é necessário daí a divulgação a todos os níveis muito bom sim senhor não sei se podia não vou deixar para o fim doutor vou deixar para o fim doutor Assis é rápido tem aqui uma questão sobre o mercado que está pendente mas vamos só fazer a segunda ronda se calhar fazemos aqui um arco para depois acabar aqui no início por acaso o tempo não está a nosso favor vamos permitir só mais uma questão ok sim o senhor já estava na ronda anterior por acaso a senhora também não é? vamos abrir aqui uma exceção de 10 segundos de resposta só para acrescentar desculpa quem tiver mais questões pode ir à página do clube da minha e já deixa a questão e nós iremos reencaminhar ou então identifica pode identificar as páginas da ZMC da Luei ou da Budiva também podem fazer isso maravilha boa tarde meus senhores eu chamo-me Walter António gestor comercial e medida de seguros a minha questão é a seguinte para quem tem um negócio existente com capital de 3 milhões de guanzas é sabido que pode candidatar-se estando super organizado e quer saber qual é a taxa de juros e o prazo de reembolso ok tá tomamos nota tomamos nota vamos só Oriano se permitires a senhora que já estava na ronda anterior só para fecharmos aqui rapidinho não é? ah tá certo 3 milhões bem bom tarde a todos minha questão é rápida é para a CMC meu nome é Justina Tavares eu sou economista e é apenas um pedido de esclarecimento eu tenho conhecimento que a CMC credencia via licença investidores individuais consultores consultores individuais consultores de investimentos e nesta altura com o aparecimento das distribuidoras e corretoras qual é o posicionamento destes consultores obrigada ok então vamos se calhar fechar aqui com pronto com a última se calhar começamos do fim continuamos a credenciar consultores e profissionais liberais para a prestação de serviço ligado ao mercado de capitais sim? sim ok o percurso é presencial ou online eu diria eu responderia já aqui rapidamente visite o site da CMC www.cmc.au na barra onde dizem de dar regulação tem a checklist da informação que deve ser disponibilizada para solicitação do licenciamento do consultor de investimento sendo que uma nota adicional se calhar aqui partilhar o regulamento da CMC com relação a essa atividade da nota de uma série de requisitos em termos de formações no entanto e porque muita gente já questionou isso é importante dessa nota que a CMC tem olhado de forma particular porque algumas das formações ali identificadas nós não temos entidades cá que certifiquem então não faz sentido neste momento nós exigirmos isso quando não temos no país então para estes aspectos em particular não é um fator inibitório pode sim solicitar dentro da checklist apenas nós temos uma pessoa que é presenciada ou que é uma pessoa individual temos aqui atividade que são as pessoas distribuidoras entanto qual é o relacionamento o que é que o faz o que é que o outro faz é esta diferença porque nós como investidores provavelmente vamos confiar a nossa consultoria a uma corretora ou a uma distribuidora em comparação a uma pessoa individual embora esteja credenciada pela CMC perfeito perfeito obrigada por esclarecer a questão estávamos a ver na perspectiva de licenciamento pronto as entidades aqui representadas são os agentes de intermediação que são as entidades que intervêm na bolsa em nosso nome em nome do investidor ou seja eu sou investidor mas eu não vou diretamente a bodiva para dar a ordem de compra ou venda do meu título eu tenho que solicitar quer a corretora ou a distribuidora o consultor de investimento é aquela pessoa que com relação às dúvidas que também foram aqui colocadas sobre a melhor técnica estratégia de investimento que tipo de instrumentos o mercado dispõe então esta figura que de alguma forma eu diria um assessor presta alguma assessoria consultoria ao investidor antes mesmo de realizar os seus investimentos então nós abrimos a oportunidade porque o mercado financeiro tem esta prerrogativa terem vários participantes várias entidades a colaborar então no sentido de facilitar aqui o trabalho não obstante a corretora ou distribuidora também poder fazer um pouco desta atividade há aquelas pessoas singulares ou particulares que têm esta prerrogativa então é no sentido de democratizar um bocadinho mais os serviços Sim senhor aqui a penúltima nesse caso 3 milhões de quanzas de capital pequena empresa tem auditoria pode contactar a SDVM a Áurea sim ou não? Pode para ter pode contactar sim senhor enquanto cliente enquanto investidor sim eles querem um IPO querem um IPO querem uma oferta pública sim pode contactar sim senhor e nós damos o suporte em assessoria a partir do site? sim a partir do site nós temos lá os e-mails genéricos em geral pode falar conosco e também tem o contato com o telefone está perfeito está ali ok gostaria gostaria de comentar sobre a questão que foi apresentada pelo Domingos e também não seria justo não partilhar essa experiência naturalmente se eu e o meu amigo Paulo Vítor tivéssemos no passado um banco e tivéssemos a viver esta fase de ter de transferir a carteira de nossos clientes para instituições financeiras não bancárias iríamos a correr também junto da CMC para provavelmente constituir uma sociedade que pudesse permitir que eu não perdesse o meu negócio e é muito natural os agentes no mercado pensarem no seu dinheiro mas se calhar este pensamento poderá que nos trazer algumas dificuldades e desafios que se calhar os investidores não são os culpados naturalmente este processo de transição acaba por aqui deixar algumas algumas lacunas para que a situação do investidor acabasse por ser influenciada por aquilo que são as vontades das instituições financeiras bancárias e se calhar aqui devemos pensar em criar mecanismos que pudessem aqui permitir um funcionamento que não fosse tão permissivo para uns como para outros mas efetivamente garantirmos aqui um ecossistema que tanto os investidores os agentes aforradores qualquer pessoa que tivesse na intenção de poder rentabilizar as suas poupanças pudesse efetivamente rentabilizar as suas poupanças aqui se calhar um exemplo claro e não seria justo nós dizermos que não tem existido desafios tem existido desafios tem existido resistências naturalmente trata-se de dinheiro e cada um irá querer defender aquilo que é o seu dinheiro mas entretanto se calhar aqui deve-se partilhar e aqui partilho esse testemunho também com o objetivo de poder dar a oportunidade de melhorarmos vivemos situações em que o intermediário ou o investidor indica naturalmente o seu agente o agente A mas que nós temos instituições financeiras bancárias que esquecem-se do momento em que o investidor indicou diretamente a pessoa com quem quer trabalhar e pusemos embaixo da mesa uma proposta diferente por exemplo e se calhar é uma situação que eu trago que tem acontecido não posso dizer que não tem acontecido mas trago aqui para juntos refletirmos em soluções que irão permitir um funcionamento mais justo do mercado Obrigado Respetável Sim senhor Rapidamente posso sentir-se Obrigada Pronto Aqui já para contribuir uma recomendação também que deixamos é que o regulador não tem acesso a tudo não tem toda a informação então essas informações têm de chegar até nós partilhem todas as evidências que forem identificadas ou constatadas de não ter sido cumprido aquilo que é o direito do cliente do investidor por favor partilhem com nós nós também temos os nossos acessos nosso site poderá encontrar os nossos canais de comunicação temos a área que faz este acompanhamento que interage com as entidades inclusive temos a área de acompanhamento direto aos próprios agentes de intermediação em que podemos solicitar evidências e quando assim não surgirem nós podemos atuar então solicitamos também aqui a colaboração no sentido de partilhar com nós com essas informações para podermos agir da melhor forma Tiago maravilha sim senhora então a última pergunta é como é que olham para o mercado de capitais em Angola um bocadinho genérico mas perfeito para fecharmos três segundos já passou mercado capitais em Angola mercado capitais em Angola embrionário com muitas oportunidades ainda com desafios para esse processo de transferência mas que todos nós enquanto atores investidores operadores a bolsa o próprio supervisor devemos contribuir três segundos maravilha muito obrigado o mercado capitais em Angola está em transição em transição estamos a passar de uma fase em que os bancos comerciais deram passos sólidos trouxeram-nos até o momento em que em 2022 já fizemos duas emissões de ações temos unidades de participação temos obrigações de ser não indexadas obrigações de ser indexadas temos obrigações de ser emitidas em moeda externa temos unidades de participação e contaremos brevemente ter novos instrumentos estes que serão negociados pelas corretoras e pelas distribuidoras espetáculo boas as estatísticas indicam claramente que há um maior apetite para o mercado de capitais angolanos há um ano há algum tempo atrás estamos com uma capitalização próxima de mais de um trilhão de quanzas para termos noção de qual é o dinheiro que tem rolado na bolsa e pronto os números indicam claramente não temos uma diversidade grande de instrumentos financeiros mas naturalmente este evento irá aqui despertar empreendedores que irão contactar a Bodiva a Áurea a CMC e a Luei para que efetivamente consigamos aqui disponibilizar muito mais alternativas para que as pessoas possam de facto rentabilizar as suas poupanças então vejo aqui um mercado de capitais extremamente potencial nós somos a oitava economia no mundo que paga as melhores yields e está dito maravilha senhora doutora Jocely obrigada pronto eu não tenho muito mais a acrescentar o mercado de capitais é uma realidade o mercado de capitais veio para ficar está a acontecer acreditem temos as instituições todas bem estruturadas temos uma bolsa bem estruturada temos as entidades os operadores do mercado também capacitados e um regulador para zelar pelos vossos interesses obrigado maravilha muito obrigado então em nome do clube da Misha agradecemos a todos os presentes mais uma vez a Netspace que é a provedora de internet a Mirantes que é uma plataforma DRH a Fundação BAE a Academia BAE que ajudaram a realização deste evento e vamos pedir a todos que deixem comentários e chegam a página do clube da Misha porque a nossa missão é intermediário conhecimento obrigado obrigado obrigado